Eita bomba da peste. Agora, amiga. Eita bomba da peste. Eita bomba da peste. Crianças felizes e amorosas. Vamos terminar essa porra hoje aqui. Você vai tomar no cu. Chego já. Tá acabando já? Eu já? Eu acho que vai ser a última live. Eu espero, hein. Eu já começo, tio. Amanhã eu vou ter que... É o último, pô. Já tá perto do final, já. Ele já tá perto do final, pô. Você sabe quem tá jogando, né? É. O seu pai. É isso, hein? Deixa eu ver aqui. Facebook. Facebook. Tá no YouTube, alguém aí? Tô escutando. Não. Beleza. Pode você, Samuel. Que graça, viu? Obrigado, velho. Vou aumentar a doação agora pra 40 reais. Obrigado, amigo. Ae, viado. Tô assistindo Game of Thrones. Começou, filho? Tô na quarta. Tô terminando a quarta. Nossa, eu tô achando a série muito foda, mano. Me arrependo de... Não, cê tá bom agora que cê tem muito episódio pra ver. Foda é quando cê fica acompanhando semana por... Semana a semana, sabe? Semana a semana. Ah, isso é ótimo. É, semana a semana. Eu acabei, tipo, a segunda. Já tava na terceira. Agora tô terminando a quarta. Muito bom assistir assim. Ô, Vitor, tu faz uma pergunta. Vai lá, filho. Tem um bom número de pessoas assistindo. Daqui a pouco. Deixa eu só desligar aqui no aplicativo. Você baixou no aplicativo? Você baixou no aplicativo? Ou o lugar meio negro? Eu não tenho espaço no celular, velho. Porra, velho. Porra, velho. Mas eu vou baixar. Mas é... Leve pra caramba, pô. Acho que é um... Essas fotos post que cê tem aí de moleque cagado. Todos os moderadores do chat que estão aqui no grupo lá, Vitor? Então... Então... É... 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 Então... Eu vou... É... Então... É... Isso... Eu tava querendo bugar o Discord, vai entrar pelo PC e ao mesmo tempo pelo celular. Não, não dá pra fazer isso, sem crise. Não, mas vai entrar na sala da Livestream. Amanhã é Mineirinho, hein? Amanhã vai ser massa, hein? Você vai fazer DLC do Mineirinho, ou Vitor? Prepara aquela thumb e meio já, hein, filho? Ah, qualquer coisa, fecha o jogo de novo, pô. Tem que fechar o jogo de novo, esquece de ligar com o outro conteúdo. É chato mesmo, é chato mesmo. O Thiago de Oliveira falou, e o Hellblade? Não, o Hellblade eu vou ter que fazer nem jeito nenhum, porque eu devolvi o jogo, velho. Sabia que ia acontecer isso. Não, mas o jogo também não é muito legal, velho. O jogo tem história, aprofundamento, mas é bem parado mesmo. Não olha ele lá, hein? E ele é curto também, cara, mas 5 horas você já zera, né? Pô, mas o preço também é barato, pelo menos, né, velho? É baratão, pô. Isso aí é o que vale nele, né? Ele é baratão e tem uma qualidade muito boa. E não é um jogo vagabundo, tá ligado? E aí, filhosos? Já tamo aqui, já reconhecemos os bagulhos, já tamo tudo zoeiro. É porque eu fui dar um cagão e esqueci de botar as coisas no... No seu devido lugares. O Vitor, na parte que eu tô do vídeo, você tá coçando a teta com o controller. Eu tô, não. Eu tava botando a teta pra cima com o controller, tá ligado? Só pra vocês verem que... Aqui o bagulho é... É sensual. Compreende. Compreendeu? Então, meus queridos. Deixa eu mandar um pau no cu da galera que chegou aí. Eu acho que é o negro que tá dando o retorno aí ainda, né? Deixa essa porra multada quando não estiver falando... Meu amigo que tem mão leve. Então, mandar um pau no cu da galera aqui. Mandar um pau no cu do Gingueira 1, Porco Sujo. Mandar um pau no cu do Omeran BR, do Henrique Godoy, do Dani Usagi, do Mike, do Anderson Lima, do Mamadou, do Ednei Gonçalves, do Corno Sujo, do Diego Ribeiro, do Vinícius Slayer, do Kaique Natan, do Tony Vanderlei, do Nicolas Andrews, do Christian Lima, você falhou, filho, do Ayrton Senna, do Diego Garruba, do Ives Figueiredo, tem alguém no punha, tem alguma coisa aí, velho. Do Levi Wesley, do Gata Surprise e Big Mac de Macaé. Grata Surprise, é, porra, foi mal. Mandar um pau no cu do Cristiano Soares, do Flávio Barbosa, que porra barulho é isso aí, velho. Eu vou, relaxa, Vitor, tô movendo ele. Já vou ouvir, já. Mandar um pau no cu do Flávio Barbosa, do Pablo Scolaric, do Michel Trindade, do Mike, alguém dando retorno, do Anderson Ferreira, de Almeida, do Gustavo Filho, do Valdir Salve, aí é careca sujo, do Spitnik, do Renan Vinícius, do Maximiliano Pegazan, do Rodrigo Souza, da Laila Lins, do Jackson. Coloca no Discord aí, ô bombeiro, filho de uma puta. Do Vinícius Faria, do Carlos Menezes também, do Garoto Prodígio, do Matheus Lobão, Danilo Lopes, aquele que mama rindo e chupa gargalhando, do Bruno Oliveira, do Gam, do Raoni Nunes, do Caio Gabriel, do Gabriel Rosendo, deixa eu ver mais aqui, amigo, do Atla Rangel, do Wallace Yamawaki, do Gabriel Pires, do Marcel Lins, do Maurício Simões também, do Davi Coelho, do Jadson, o pau no curso da galera do Drogonfosa. Então, vamos lá, filhos, como é que vocês estão? Todo mundo feliz, todo mundo alegre. Ô, Victor, você tá muito ocupado agora, já começou a jogar? Já, comecei, o que é que você quer? Ah, é porque eu ia te mandar uma imagem no WhatsApp pra você reagir na live. Eu tô com o telefone aqui, vai, meu amigo, eu quero ver a médica. Tá bom, eu vou mandar, vamos ver a reação. Eu quero ver a médica que você vai me proporcionar, velho, geralmente você manda bosta pra caralho. Ele só manda bosta. Não, pô, ele tem um problema, o Samuel tem uma deficiência muito grande, velho. E aí, Samuel, cadê? O que eu tô esperando aqui, velho? Eu acho que você é apaixonado por ele e não quer contar. Ô, Léo Cujo, pode sim, filho, pode sim. Tá enviando. Eu vou zerar o jogo hoje sim, ô, Geisa. Caralho, velho. Caralho, vai tomar no cu, velho. Escroto pra caralho. O cara bota a mulher do GIF da mulher cagando, velho. Pô, que vida, p***. Peraí, eu vim daqui no ponto safe, eu acho, né? Eu acho, será? Eu não lembro não. Como foi que eu terminei não? Eu terminei na última live, eu tava na atualidade ou na desgraça? Como é que foi? Ô, Victor, o Alex tá perguntando sobre o aplicativo pro iOS, p***. É, por hora não vai ter nome, por hora não tem. Mas em breve faremos o bagulho aqui pra gente zoeirar o esquema. O foda do iOS é que você tem que monetizar o bagulho, não é? Não, filho. O foda do iOS é que ele é caro, né? Eu já vim pra... Ah, não. Quando eu tinha vindo pra cá, tinha uma dessas lâminas aqui. Ela tava quebrada, realmente. E aí, amigo. E aí, filho. Como é que você tá? Tranquilo, amigo. Tô de boa, filho. Tá o off-man game aí, ó. Deu dois reais, bicho. Ô, amigo. Obrigado aí, Volk. Obrigado aí, Volk. Tem alguém dando retorno aí, véi. Pensei. Passei três anos... Passei três anos a... A bebê ontem e fiquei a... O quê? Entendi. Porra, Nil, aí, Volk. Eu tô achando que você passou três anos sem bebê e quando bebê ontem ficou meio zoeiro. É isso mesmo, não? Vai se foder, Fábio Conto, filho da p***. Deixa eu ver aqui o mapa, né, véi. Tem que ver o mapa pra saber onde é que a gente tem que ir. Porra, tem que ir lá pra cara do cacete, véi. Direito de tributário, nada disso, Sérgio. Vai se foder, rapaz. Cara, olha o link do Discord lá no bate-papo, que tem gente pedindo, pô, por favor. É, eu tenho que colocar vocês como moderador do chat também, véi, do bagulho. Toda vez eu esqueço, véi. Ah, você não me colocou ainda não, viado. Você quer que eu comente lá pra você pôr? Daqui a pouco, daqui a pouco. Deixa eu avançar mais a live aqui. Pô, eu vou dar uma cagada ali. Pra dentro? Eu vou pra dentro. Ô, amigo, a Tainá Garcia tá perguntando... Porra. Fala aí, fala aí, filho. A Tainá Garcia tá perguntando se não vai ter mais live do Battlegrounds. Vai sim, vai sim, Tainá. O Battlegrounds eu tenho que organizar direitinho, porque a galera também é safada, né, véi. O cara organiza o bagulho, ninguém aparece, aí fica pouca gente, tá ligado? Aí fica uma merda. Eu tô juntando o Gana nesse encontro, tudo ali. E o meu PC nem sei se roda. Você tem que juntar a internet. Essa sua internet é a rádio, hein? É, véi. Internet, a rádio é zoeira toda. Eu pretendo sim, Marcelinho. Você faz jogatina com o jogo do PS1, véi. Eu tô querendo fazer, eu tô querendo fazer o... O Vagantistório, pô. Esse realmente eu quero zerar e muito. É, isso mesmo. Eu tô no lugar certo. Eu acho que eu fiz merda de não ter salvo ali, véi. Matar esse bicho, véi. Esse jogo tá uma loucura do caralho. Isso, tem que ser na... Tem que ser só na pernuca, filho. Ô, Orelha, você tá olhando o The Witcher, mano. Eu... No The Witcher eu parei, véi. Quando eu cheguei em Scaling, véi. Pra investigar um bagulho lá na... Numa sala. Eu parei por ali. Então, Vitor, ontem eu fiquei assistindo a live, né? Vocês ficavam falando mais dos jogos do Super Nintendo, né? O Bomberman, o Magno, o Docão. Dá pra jogar online, pô. Porque é o PC. É, é só pegar o... Qualquer coisa dá pra fazer uma drive. É, é só pegar o... O Ramacho, pô. É, exatamente. Vou... Vou apelar mesmo aqui, esse filho da puta. Quero mais que ele se foda. O que você achou da sua placa de vídeo vai tomar no cú, Maurício Rock, filho da puta. O Vinicius Leta perguntou se ainda vai ter Tekken. Vai, amigo. Tem que ter Tekken. Tekken não pode acabar, não. A saga do vaqueiro. E agora que a gente fez a vaqueira do amor. Pô, esse bicho é chatinho, véi. Ah, eu vou usar as áreas do tempo mesmo aqui, ó. Que eu vou pegar esse filho da puta. Oi, Anzo Ribeiro. É complicado fazer uma jogatina do Symphony of the Night. Por causa que a Konami é meio chata com essas coisas, né? É, já teve gente que tu mostrar. Aqui o nome da F.E.G. Legos. Mas o VIP, você vai tirar o... O vídeo, a live do lugar. Tirar a live do lugar? Como assim, filho? Tipo assim, você terminou a live e você privar o vídeo e excluir ele. Não dá nada não, mano. Mas durante o processo, amigo. Pode ser encerrada a live, tá ligado, né? Eu não sabia disso, mano. E olha lá, tem um cara de YouTuber. Até vai tomar do seu cu. Será que não pode haver harmonia, não? Amigo, o Lucas Barbosa está perguntando se vai ter alguma camisa estampada sem viste. Vai, esse aí tem tempo. Se não tiver, é foda, né? Ah, já ia... Caralho do céu, meu irmão. O cara me deu um hit aqui. Eu mesmo desviando. Tá para a MIT, amigo, de novo. Ah, meu velho, pode. Porra, tá foda e o filho da puta fica perdendo HP sozinho. Esse viado. A culpa é do videogame, né? É, é a culpa do videogame mesmo. Desculpa aí, então. O que é isso, meu irmão? O Marcelo Luiz está perguntando quando que vai começar a jogatina do Dragon's Dogma. O Dragon's Dogma eu não sei ainda, cara. Tem que programar direitinho. Porque o jogo é muito extenso, pô. A Rindo Bueno vai sim. Amanhã vai ser a DLC do Mineirinho. Foda, véi. Ei, ô Jim, você não ia assistir um filme? Pois é, começou o Bates Motel. Aí, minha esposa está assistindo lá. Vou esperar terminar, porque eu não gosto da série. Aí, eu vou assistir. Beleza, filho. Maravilhoso. Aí, eu vim aqui ver você passar mal. E ver que a minha vida é muito tranquila comparada à sua. Entendi. Eu gosto de você, Jim. De graça, você tá ligado, né? Eu também, você é meu brother. Deu com a mim, filho da puta. Depende. O Red Dead. Depende. Você vai jogar a versão normal ou a Undead Nightmare? Eu vou jogar os dois. O que significa Nightmare? Pesadeiro. Pesadeiro. Cara, 60K pra caralho, velho. Obrigado, amigo. A gente gosta de você também, cara. Nada disso, Playme, velho. Ele vai se fuder. O Bruno está perguntando se tu vai continuar o T-Surge. O T-Surge, velho. Eu não pretendo, não. Eu até pedi o reembolso do jogo, velho. Jogo bosta. Desculpe. Ô, Victor. O André tá perguntando qual é a dessa do gorro. A história do gorro. É o seguinte, velho. Foi no Natal. Aí, eu botei o gorro. Fiquei azul. Aí, pegou, tá ligado? Aí, ficamos aí. Então, deu uma pegadinha aqui. Não, amigo. Ô, Victor. Cadê o Iago? Senhor do Iago, não, velho. Ia tanto falar comigo. Ô, Victor. Estão perguntando qual é a sua boss fight preferida de todos os tempos. Porra, velho. Minha boss fight preferida, cara. Não... Deixa eu ver. Eu acho que foi contra o Khoz, velho. Assim, de ser doideira mesmo. É contra o Khoz. Eu acho do... A luta contra ele, eu acho do caralho, velho. Eu achei que você respondeu no Centidrago. Eu também. Eu também. Achei que eu ia falar no Centidrago, velho. Eu também, ó. O Centidrago é muito chato, pô. O cara não pode errar se o cara erra é hit e kill, velho. E o Fire Kings fica como? Não, o Fire Kings também é chato pra caralho, velho. E o Gael, viu? Não, a boss fight do Gael é do caralho, velho. É do caralho. É do Gael, do Khoz, do caralho. É, muito boa, velho. Muito legal. Eu gosto da... Eu gosto da luta contra o... Aquele bicho de fogo lá. O Lawrence. Oi? Lawrence. Isso, o Lawrence. Acho a luta dele muito louca. O Calamite também é da hora. O Dark Souls, mano. O Calamite também é massa. O Slave King, sei lá, mano. Eu achei a melhor, assim, da série, velho. Slave King? É o Gael, mano. Nem o Sking, não. Ah, tá. Ah, tá. O Gael, tá. Ah, desculpa, pô. Confundi. Perdão. E o Mano, estou falando aqui no chat. Não, do Mano chamei muito boa, velho. Eu lembro que a primeira... Eu fui pro... Primeira vez, não. Eu tava no Manos um tempo atrás. Quando eu tava fazendo a build de Power Monster. Aí eu queria pegar... As... As... As paradas da DLC e tal. Aí, meu irmão, eu passei uma tarde inteira pra matar o Manos, velho. Puto pra caralho. Estressado. O Alexandre e César... O Alexandre e César... O Alexandre e César, tá falando pra tu jogar... Comendo também, velho. O FM, tá cortando, né, tudo que você tá falando, velho. É internet, velho. Internet. O Alexandre e César, tá pedindo pra tu jogar God Hand. God Hand, é... Só foi só ele, não. Foi muita gente, amigo, que pediu. Essa live é um oferecimento de Pães Belaveta. Propostando no sabor, a sua mesa. Internet e a rádio, a merda. Vai dar merda nisso aqui, velho. Eu tô sem HP e eu tô fudido aqui, pô. Não sei como é que eu vou chegar ali, não, pô. Fala aí, fala aí, Kai. Se você acabar o jogo antes de dar a hora da live, se você vai terminar a live ou vai começar algum outro jogo? Não, a gente ficou conversando merda aqui. Bota o Mineirinho, brincadeira, amigo. Eu boto o Mineirinho. Tem caminho ali, tem caminho ali. Não fosse você, já jogava Mineirinho hoje, mano. Não, filho, deixa pra mim. É, é bom, velho. É, eu tô querendo te livrar do seu sofrimento, mano. É, é pra... É pra livrar logo, né, velho. Realmente. Já finaliza ele amanhã, você já adianta logo o Prince of Persia. Fica mais fácil, não acha? Nada, deixa pra amanhã, deixa pra amanhã. Deixe a perreio, sem a perreio. Essa é a plaza, velho. Essa que era uma enxoa. O Douglas Ricardo falou, a melhor boss fight é o SMzinho com as fases do Crash. Realmente, velho. Ah, amiga, ali, o Crash é zoado, porra. As fases daquela porra ali são escrota, junto com aquele filho de uma puta que pula escroto pra caralho. Pergunta do Carlos Valença. Victor, você pretende jogar Bioshock? Não, Bioshock não. Boa tarde, amigos. E aí, filho? Opa. Como você, tá? É isso. Brincadeira, pô. Porra, fodeu, velho. Eu quero só um gole d'água aqui. Ainda bem que esse filho da puta é eterno, né? Essa merda desse... Desse poderzinho da amizade dele. Porque só assim eu consigo zoeirar o universo todinho. E aí, tem um jogo que tem a save state e voltar no tempo, né? Aí é bom, amigo. Melhor que isso. Só dois disso, velho. Pô, eu queria avançar, pô. Mas eu não consigo. Pô, Jordan, Silent Hill também não dá porque é da Konami. Eles dão um flag também. Não, Silent Hill até que dá, pô. Dá, Silent Hill dá. Mas não dá o Silent Hill não? Não, Silent Hill, deu a Konami, pô. Possivelmente não, pô. Mas dá o Castelvani não dá o Silent Hill? Rapaz, agora fodeu. Agora enganchou. Já entendi, já entendi. Vacilando, né? Porque eu tava vacilando ali, pô. Tem que tomar um gole d'água, meu irmão. Meu personagem tá morrendo. O Câncer tá batendo nesse viado. O Câncer tá batendo. Essa dificuldade por lá nas plataformas jogando. Só acompanha a sombra dele, pô. Jogatina tá ótimo. Não, eu fiquei ligado nesse bagulho da sombra dele. Porque a galera tinha comentado a respeito, né? Aí eu fui vendo na primeira vez a fase da ponte. Só que na segunda, tava meio que ruim, né? Não tava conseguindo fazer. Você tem jogo da Jason Souza? Esquirem quais são os seus estilos de jogos e games favoritos. Cara, jogo favorito. Um dos meus jogos favoritos é o... Final Fantasy XII. Esse é bom. Gosta dele? Sabia, mano. Porra, eu gosto pra caralho, pô. Traz pro canal, velho. O Final Fantasy XII é zoeiro demais. Eu tô querendo trazer o Dragon's Dogma. A galera não viu ainda, velho. A galera não viu eu jogando, né? O Final Fantasy XII também não me viu jogando. Mas eu tenho um videozinho dele, velho. E eu recebo muito pedido do... Do Dragon's Dogma, na verdade. Vai se foder, Arthur Filho, filho da puta. Eu acho que no caso do Dragon's Dogma vai cair na mesma coisa que o do It. Você vai jogar um pouco e depois você vai parar. Nada, mas eu vou fazer em live. Vai ter uma constância, né, velho. Vou tá trocando de cara. Mas galera, galera, vai ajudando e tal. Eu creio que não, porque Dragon's Dogma, ele não é tão imersivo quanto The Witcher Eye, mano. Você não precisa ficar fazendo milhões de quests pra conseguir alguma coisa no jogo. Pra falar a verdade, eu não ia falar isso. Eu ia falar que tem menos diálogo, tá ligado? Não que seja uma coisa boa, tá ligado? Não, é. É uma coisa boa porque a gente já consegue progredir bastante, velho. Com pouco diálogo, entendeu? Não, pra live, eu tô dizendo pra live. Não, pra jogar sozinho, entendeu? Ah, entendi. Não, agora no The Witcher, o cara tem que prestar muita atenção, velho. Porque é muita conversa. Todo lugar que você vai, um personagem tem uma história nova. Minha história, minha escolha. Boa tarde, amigo. Pra quem aí, parceiro? Pra quem aí, pra você. Que isso, velho. Porra, filho de uma puta, bate no cara, corno. Tem alguém dando retorno nessa merda aí. É o Caio. Porra, Caio. Que moral teria um moderador que dá retorno? Um bosta desse. É por aí, velho. É que nem um policial corrupto. Vale de quê? Vale de nada, amigo. Boa tarde, mundos. E aí, filho? Opa. E aí, amigo? Acho que consegui resolver o problema aqui no microfone. O problema é na mangueira, filho. Você tem que mexer na sensibilidade, porque o seu celular tá captando aí. O celular não, fez um barulhinho aí, mano. Você curte jogar Far Cry? Não, não sou muito chegado em Far Cry, não. Eu acho maneiro e tal, mas pra jogar não é o que me prende, não, tá ligado? Não é o jogo que fala, oh my god, that is the game. Traduz o que tu falou aí, Victor, por favor. Oh, meu Deus, esse é o jogo. Cara, eu fico emocionado quando eu vejo alguém que fala assim, eu tenho dinheiro, mano. Porra, que doideira, né, velho? Eu ouvi, tu. Pode perguntar. Vai, Manoel, fala aí. Vai, Manoel, vai, Manoel, tá perguntando se vai rolar jogo Nostalgia no canal. Vai, Manoel, Nostalgia é pura. Vai, Manoel, Nostalgia é pura. Sobe o Bruno de novo no Donkey Kong, é? Opa. Menino, eu gosto de para o pornô aí que tá zoeiro o bagulho, velho. Eu acho que eu posso voltar para a outra sala. Ah, internet, entendi. Porra. Caralho, o cara cai de uma altura, desce e não morre, velho. Que porra de roupa é essa que você tá vestindo aí? Oh, tu tá no 4G agora. Agora vai, hein. Porra, melhorou pra caralho, né? Agora vai. Agora vai no 4G, hein. Caralho, né? Brincadeira não, mano. Essas porra desses inimigos de nível 9 aqui e no The Witcher é chueiro, velho. The Witcher é bom? É. Pug? Pug é bom. Então, beleza. Aí, gostou da opinião do rapaz? The Witcher é bom? Por quê? Porque é bom, caralho. Pra ver que ele entende do jogo, né? Ele deve ter uma habilidade, um conhecimento de forma geral do que é o jogo, como ele funciona as mecânicas. Ele fica até com vontade de comprar. Ele serve pra ser vendedor também, velho. É muito bom, velho. Pois é. Esse me pronto, faz o quê? Esquenta a comida. Pronto. Ai, caralho. É assim, ô... Como é, amigo? Por que seu personagem tá negro? O Witcher 3 é bom. Ele passou pela negrificação, velho. É um processo que acontece quando os personagens ficam assim. Porra, 120 reais o jogo, velho. Na Steam? É. Agora pergunta pra eles aí, além de mim, se vale a pena The Witcher 3. O pessoal do chat aí, se puder ajudar, esse jogo The Witcher 3, vale a pena mesmo pagar 120 reais pra jogar? Ou é melhor baixar a pirata, jogar meia hora e poder jogar? Esperar a promoção, porque já saiu por 40 reais na Steam a um, dois ou três juntos. E vale a pena pra caramba, velho. Tem muita história, é divertido, te pego pra caralho, tá ligado? Mas ele é tipo da pessoa, você usa um botão pra apertar e o outro pra rolar no chão? Não, 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 não. Não, não, não. Tem estratégia, tá ligado? Tem que ter estratégia. Mas mecânica, velho. Se você vacilar, você morre fácil. Não, é que tipo, existe... Mas como é que você sai da mecânica? Não, não, é que tipo, existe vários tipos de monstos, tá ligado? Aí tu vai descobrindo qual cada um, o ponto fraco de cada um, tá ligado? Qual que é esse daí? Tá ligado. The Witcher 3. Eu tava jogando agora em a pouco, deu hit kill. A gente tava jogando agora em a pouco, deu hit kill. Vi uma aranha, mano. Ela me jogou até e me deu hit kill. Só isso. É mesmo, velho? Que doideira, mano. Sua história de vida. Tá que leve. É. Tá que leve. Eu tô no level 10. Opa, tem que achar essa aranha. Tá fazendo muita merda, velho. Então, filho, tu tem que upar... Tu tem que upar a runa de defesa, né, filho? É bom, né? É o seguinte, Jimmy. Eu esqueci. O The Witcher, velho, ele tem muito detalhezinho, tá ligado? Tem poderes que é efetivo contra seu inimigo, a sua espada vai melhorando de acordo com cada inimigo que você usa. Você tem espada de aço, espada de prata. Um é pra lutar contra humanos, outro é pra lutar contra bichos, tá ligado? Mesmo mesmo. E assim vai. Aí é aquela coisa, amigo. Você vai montando a estratégia de luta e foda-se. Lutar contra humanos é na DLC, Edu? Não, humanos, pô. Não, no fato de você lutar contra humanos, você fez a descrição de Pokémon, né? Eu tô brincando, porra. Já ouvi falar em Slaverde. Perdão, Marcelo. Eu tinha lido toda a sua pergunta, mas eu acabei esquecendo de responder. Slaverde não é um jogo que tinha pra Xbox 360 e PS3 antigamente? Aquele jogo é muito bom, velho. Eu joguei ele nas antigas. E, pô, o jogo é do caralho, pô. É que aumenta a tua sensibilidade que tá dando um pouco o retorno do Victor, pô. Aí, eu tenho uns caras ricos que acompanham o Victor aqui, ó. O Ellison Silva falando que 120 reais já é promoção. Tá vendo? Caralho, esse é rico mesmo, velho. Desculpa aí, se eu tivesse 120 reais agora, eu tava na Disney. Caralho. Mas o Twitch é um jogo que, realmente, ele... Ah, pai, peraí, eu tenho que ir pra onde, finalmente, que eu tô perdido aqui. Ainda bem que eu tô com... as areia infinita do amor. É isso mesmo, pai, tem que ir pra lá. Ô, Victor, o Victor Silva tá perguntando cadê o pau no cu dele. Daqui a pouco, mano, filho. Fica tranquilo. Deixa eu só... Ela tá na hora mesmo, velho. Deixa eu só me organizar aqui pra fazer os esquemas. Deixa ele acertar o pulo ali, pessoal. Coisa de 20 minutos, ele acerta. Ô, Victor. Obrigado. Ô, Lucas Babosa tá perguntando se tu vai jogar Agony. Já ouviu falar? É bom demais. Vou jogar sim, vou jogar sim. Já lançou aquela porra? Não, não, não. E, realmente, é uma agonia que tem jogo, velho. Eu não vou jogar, não, velho. Eu vou só ouvir mesmo, velho. Deixa eu só mandar o pilho pra galera aqui. Como é que tá o esquema? Eu só posso te pedir uma vez, velho. Uma fucking vez. Eita, porra, os zueus. O meu pau tá duro e minha demorada longe, hein, amigo? Naquela punheta fica como? Melo? Mandar o pau no cu do Godelahal, o menino do Acre, o do Davi Coelho, do Manuel Júnior, da Sofia Games BR, um, dois, três. Deixa eu ver aqui, amigo. Calma aí, calma aí, calma aí, que essa porra sumiu. Do Danilo Lopes, do Luan Moura, do Anderson Lima, do Lucas H. Duarte, do Rafael Souza, do Joseph Rafael, do Daniel Silva, do Insect, do Ghost Gamer, do Ismael Marques, do Matheus Bueno, do Kingera 1, do Rapaz Que Sentou Gostoso, do Samuel Lima, do Gray Fox, do Ghost Morto, do Maurício Roque, do Jonathan Miller, do Brian Corsi, do Wesley Dias. Obrigado pela doação. Só vim deixar o like, tô saindo pra ver a final, do Internacional de Dota 2, do amigo. Obrigado aí pela doação. E quanto é que tá valendo esse prêmio aí? Quantos milhões? É porque Dota é a peste. Ó, a galera da Etelânia chegou aí, vai tomar no cu, Etelânia, porra. Vamos na bora com o do Michel Trindade, do Vingador 7000, do Victor Henrique, do Israel Diniz, do Henrique Ebert Sklutz Neto, do Eduardo Henrique, do Mr. Frodoido, do Save State, do Aneurisma, do Alain Aguiar, do André Luiz, do Lost Facts, do meu filho Fernando, do Porco Sujo, do Kiko Maravilhoso, do Levi Wesley, do Lucas Barbosa, do Matheus Neves, do Guilherme Souza, do Léo Cujo, do Eder Lima, do Felipe Portugal, do Sem Limites, aquele que mama e senta no Peru, do Gabriel Martins, do Vitor Silva, deixa eu ver aqui, do Mr. Victor 1227, do Wesley Joab, do Tiago de Oliveira, do R. Santiago, do Igor Umbracruz, filho da puta, do Sérgio 35456, do Vinícius Costa, do Matheus Chassuiz, do Jimmy Rios, do meu querido policial corrupto, do Antônio Cruz, do Daniel Silva, do Bioplante, da galera da Etelândia também, pau no curso, galera toda confusa, mega. Simbora? Boa tarde, amiga. Pra quem, parceiro? Boa tarde, a todo mundo. Boa tarde, amiga. Tem alguém que a live aberta aí, velho. Deixa eu só ver o mapa, velho, esse mapa aqui. Termine isso aí logo, viado. Eu tô tentando, filho, eu tô tentando, mas o jogo não quer ser terminado, né? Tem aquele detalhe. Já gastou, quantas lives? Cinco já? Essa aqui já é a sexta. Mas ele tá no final já, pô, relaxa. Tem algum puzzle ainda? Marcelo Lister, antes do jogo eu ouvi falar de Slaved. Já, pô, já responde esse viado já, ele tá com o vídeo no cu. Ele é carinho. Deve estar. Ô Vitor, se você terminar a live agora, o que você vai arrumar? Eu vou arrumar sua mãe, a gente vai sair pra formatura. O puzzle que o Vitor tá fazendo não é se achar, tá ligado? É tipo isso mesmo, véi. Tô perdido, pô. Sem zoeira. Sai do armário, pô. Não, tem alguém dando retorno, cara. O que serve o Caio de moderador se esse idiota além de dar retorno não multa quem tá dando retorno? Não, o Caio não, o Caio não mata. Não, mas ele é moderador, porra. É da atividade. O Jimmy é um menino agressivo, véi. Porque ele teve uma infância muito pesada, né? Pois é, melhor nem falar. Policial, pô, policial, véi. Policial, pô. Vou ser um ladrão, filho de uma puta. Sou eu que defendo a sua vida enquanto você pega o dinheirinho do papai pra comprar seu cigarro de maconha. Pô, véi, mas eu tô te xingando não, cara. Eu sou maconheiro não, porra. Pô, véi. Proerde, filho da puta. É, proerde, porra. Calma, véi. É, deixa eu falar aqui. Lembrando que a gente tá com 334, é, telespectadores. E apenas, e apenas, e apenas, e apenas 212 likes. Por favor, deixe seu like. Porque essa live é um oferecimento de... Os pães pela vida. O pão que Jesus compartilhou. Porra, teles... Fala, Dom, essa palavra que é muito difícil, véi. Telespectadores. Porra, ele chega a se empolgar, né, véi. Nego é a peste mesmo, véi. Eu tenho que chegar ali, pô. Tô ligado já. Boa tarde. Boa tarde pra quem? Boa tarde pra quem? Boa tarde. Pra todo mundo, né, parceiro? Menos pra você. Entendi, obrigado, parceiro. Gosto de você. Conta disso, pela sua sinceridade. Ô, sem rir, o que é que você vai me dar amanhã de presente? Ah, é... O que? O meu é o quê? Dia dos pais. Eita, foda. Lembro agora, né, filhota? Tem que ir pra ali, pô. Eu tenho que ir pra ali, véi. Agora, pra chegar ali, que é o grande mistério da humanidade. Que nem Mahatma Gandhi conseguiu desvendar. Ô, Vitor. Teve um cara que mandou... Que falou... Pediu pra eu mandar ele tomar no cu com voz de telessexo. Que merda, é? Que tipo de pessoa tá assistindo o vídeo assim? Não, pô. Eu já não sei, né? Vai tomar no seu cu. Voz de TV ou de telessexo é assim, é? Sei lá, nunca liguei pro telessexo, não, porra. Não ligou nada, eu digo. É o Dissexo. Ai, eu vou superar você, vai. Ha, 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 ha. Porra, isso aí, vagabora, né? Ha, ha, ha. Ai, vai. Pega na minha buceta, vai. Ha, ha, ha. Pô, amigo, aí não pode, né, amigo? Essa santa ceia aí não tá... Não tá colaborando aí, tem alguém tendo retorno, velho. Peraí. O Fenrir é o moderador, ele não sabe moderar, velho. Esse Fenrir é o imerso. Não, é que eu tava vendo no chat da live, amigo. Entendi, entendi, velho. Obrigado, Fenrir. Não tem editores não, que nem você que tem quatro no editor. Você é monotarefa, é? Pessoal tá pedindo pra cortar o áudio do Victor fazendo voz de telessexo. Fique tranquilo. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Olavo, veja esse microfone novamente, tá dando retorno. O Caio falou. Quem? Que bagulho cabuloso aqui, velho. Vai se foder. O pior é que eu não lembro nem de onde foi que eu vim, porra. Tem mapa não? Tem, mas... O mapa do jogo não ajuda muito não, velho, falando a verdade. O mapa é isométrico, é um trem de lixo da porra. Peraí, peraí. É, não vai não, vai. Oxi. Júpinho. Rapaz, você vai deixar fazer um negócio desse com você? Esse Eld aí é safadeza, pô. Que isso, meu chegado? O cara que cortou esse Eld, o cara é um safado, pô. O cara é um filho de uma puta, velho. Se aproveitando do momento de raiva das pessoas. Mas fala aí, você vai no carnaval, você dá só um chupinho assim mesmo? Na sua mãe aquela cachorra. Pô, respeita a mulher dos outros. Que isso? Só o chupinho. Só o chupinho. Jimmy, Jimmy tá... Tá um fai hoje. Você comprou o que pra mim, Fenrir? Amigo... Por que comprei? Amigo não, painho. Me chama de painho. Tomar no cu. Que fofo é a pessoa, velho. Tu sendo... Pai de Fenrir mesmo, que doideira, velho. Não, vai se foder. Ele ia acordar todo dia de manhã pra matar pra na cara, pra ver se ele conserta. Ele ia abrir o olho... Queria ter o Jimmy, metade da renda do meu pai. Ô Vitor, tô pedindo pra você pronunciar a palavra gostoso. Não, amigo. Pra quê? Pra cortar meu áudio, filha da puta. Filha da puta. Ei, Renata. Ei, Renata. Não, pô. É porque você fala gostoso. Bicadeira. Bicadeira. E aí, Renata. Caralho, tem alguém que tá no retorno nessa merda. E eu que vou ter que tá parando pra olhar o jogo, de olhar o jogo, pra olhar a porra do Discord. Era o God alguma coisa. Era um brother que tá com foto de anime. Já resolvi. Mas não adianta só mover. Tem que mover e avisar, pô. Mover o cara e falar, olha, tá dando retorno. O cara chega lá, se for só mover, não tem fundamento nenhum do cara participar da porra da live. Se ele foi movido, não pode arrumar o microfone dele, né? Ou você tem algum problema mental e não sabe fazer isso. Respeta meu filho aí, Vitor. Tá, agora eu movi ele. Eu falei pra ele, Vitor. Relaxa. Calma. Tá estressado? Aí, velho. O Vitor, é por isso que eu fico indignado. Manda ele tomar no cu, Vitor. Para de você pagar pau, seu otário. Vai tomar no seu cu, Vitor. Agora sim, seu merda. Tem amor próprio que eu não criei filho pra ser um banana, não, seu porra. Ê, que é isso, filho? Que atividade é essa? O ataque do coração, amigo. É. Tem alguma coisa aqui, velho. Não, amigo, não é pistola não. É que é foda, né? O cara fala... Toda vez eu falo. Tem alguém dando retorno. Tem alguém dando retorno. Tem alguém dando retorno. Tem alguém dando retorno. É deficiência. Rapaz, eu quero saber o ponto de peste que eu tenho que ir aqui, velho. A pior coisa que o pai tem é ver o filho banana que não sabe se defender, mano. Tô tomando o cu. Tô preocupado com o meu aqui, velho. Ele dá uma puta. Ô, Ele, como é que tá o frio aqui do For Honor aí? Tem muito cone pra matar? Ah, fica sem graça, né, mano? Porra, velho. Eu tô ligado do cara ter que se pendurar naquela corda ali, velho. Eu tô ligado, Davi, com ele que tem uma corda ali. Mas como é que peste que eu vou chegar naquela corda? Não dá pra cortar, viu? Não dá pra cortar, viu? Tá lindamente isso aí, velho. Corta meu pau com seu cu, Jimmy. Mais tarde. Nada disso, ô Venacan. Esse mangá aí tá sem futuro, viado. O Vitor gritou tão alto que deu retorno até aqui, tá ligado, velho? Eu tenho que chegar ali. Agora o foda é chegar ali, velho. Eu tenho que chegar nessa plataforma aqui, de alguma maneira, que eu não sei qual é, pra poder fazer os esquemas da amizade, pô. É isso aí, mano. É, obrigado. É isso aí. Vitor, cadê, pessoal? Ajuda nos comentários aí. Não, o cara falou, tem uma corda ali, peraí, filho. Tem uma corda ali, peraí. Não, foi mal, filho. Aí o cara fala, porra, tem uma corda em massa, eu vi a corda, velho. Que doideira que eu vi a corda. Fala aí, filho. Não, tipo, a gente tá olhando os comentários, mas a maioria é mandando o Vitor se lascar ou tomar naquele junto. Normal. Ó, o Jesse Souza perguntou se você vai jogar God Hand. Porra, eu vou ter que jogar essa porra do jogo que a pessoa pare de mexer o cunhão, velho. O jogo é bom pra carai, velho. Mas o jogo é bom, pô. O jogo é muito bom. Tu vai gostar da tria sonora, velho. É bom mesmo. Tem um menino perguntando se você já assistiu Hellsing Ultimate e se você gostou. Toda vez eu começo a assistir ele, mas eu paro. É bom pra carai, velho. Não, eu acho massa o ploto do, assim, o que deve ser o Hellsing, né? Pelo menos o personagem ser o vampiro que caça monstros e assim vai. Eu acho massa, só que eu nunca consigo assistir ele direito. Na verdade, ele mata nazista, né? Mas beleza. Foi alguma coisa ali. Mata nazista. Eu tô perguntando se você já assistiu White School. Já escutou? Já, White School já ouvi sim. Tanto é que eu já indiquei umas quatro vezes essa banda pra galera ver. Que companhia do pagode, você já ouviu? Quem? Companhia do pagode. Não, essa aqui não. Pois é, é um clássico do pagode baiano. Um clássico. O Lucas Barbosa tá perguntando se tu já escutou de stand aí. Curto não, velho. Tem alguém que estuda no teclado aí, velho. Quem tá pelo telefone, multa essa merda aí. O Mauricio Roque pergunta. SMzinho vai jogar Dying Light? Dying Light eu tenho uma jogatina dele aqui, ô Mauricio. Só que eu parei porque eu perdi o jogo, velho. E aí, Aldo Galdino, careca sujo, filho da puta. É, Aldo Galdino. Até daqui a pouco eu tô chegando na sua raça também, né? Raça dos careca. Já tá quase. Ai, falaram que você é chato pra caraca com música. Não, o Gabriel. Toda vez eu trocava ideia com o Gabriel sobre música e a maioria das coisas que ele me indicava eu não gostava. Eu sou chato mesmo, velho. Eu tenho que ter pena dos meus ouvidos, né? Ô, Vitor, o Diego da Arruba tá te agradecendo porque tu recomendou o mangá Sunken Rock, tá ligado? É bom, velho. Eu tô no... Nas últimas lives, tá ligado? Eu tô quase no 50. No capítulo 50 e tá muito bom, velho. Vitor, você gosta de algum rap? Hum... Rapaz, eu já ouvi racionais, velho. Rap pro Vitor é criminalidade. É, criminalidade mesmo. Dá vontade de roubar, velho. Vai, vai, na academia tocava. Quando começava a tocar aqueles... MV Bill, sei lá. Playmobil, a porra toda. Eu digo, porra, velho. Só faltou um 38 e... E a cara e a coragem pra assaltar, velho. Você devia... Você devia aprender a não julgar as pessoas pelos gostos delas. Até porque você gosta de homem, eu não te julgo de identity. Vai tomar no... É só questão de tempo. Esse... Esse Manuel falando é engraçado pra carai. Tu curte punk rock não, velho. Parece um garoto que sofre bullying. Ele fala bem quietinho assim, sabe? O nome do mangá é Sun... É... Sun... Ifem... Can... Do... Sol em inglês... Ifem... Can do Street Fighter. Espaço... Pedra em inglês. Sunken Rock. Diga aí que explicação mais... Detalhada. Caralho, velho. Se... Se pedra é rock, stone significa o quê? Stone significa rocha também. Rocha, né? Não sei. Só tô perguntando. Não, é... Basicamente, o sentido é basicamente o mesmo. Diga-se de passagem. Essa aí é rocha mesmo. Depende muito do... Do contexto. É. Como assim? Depende da frase. Depende de muita coisa, amigo. Inglês é complicado, velho. Inglês, uma palavra pode ter uns 15 significados diferentes dependendo do contexto da frase. Em português, não. Infelizmente, não. Não, né? Manga. Eu posso mangá de você. Pois é. Manga da camisa. O problema é que vocês são uns merda. Devia estudar mais e a gente ficar falando... Desculpa. Desculpa. Desculpa, cara. Desculpa aí, amigo. Desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa, não. Mas todo mundo se fuder. Oi. Te amo. Caralho, vai tomar no cu, Dime. Que porra foi essa, velho? Porra. Tá bravo, amigo. O que foi, velho? É, é. Na twist. Eu vou tirar a sua dúvida, hein, Dime. O seguinte, presta atenção. Stone é uma pedra do tamanho que você consiga pegar. E Rock pode ser maior ou uma coisa mais grande, tipo um rochedo, uma coisa assim. Entendeu? Tava tudo bem até o mais grande, velho. Tava lindo, tava emocionado, cheio de mágica. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho. Aí veio a funelada no peito, sangue jorrando aquela cena de filme. Tragou tudo, hein. Caralho, velho. Porra, velho. Eu tava aqui pela primeira vez em elogiar alguém na porra do vídeo, velho. Mas fora a sacanagem do erro de português que acontece, e a sua explicação foi a melhor de tudo. Eu tenho que fazer o que aqui, velho? Dá o cuxo para ele, Vitor. Não, filho. Aí também não quero jogar mais, não. Aí, Vitor. Fala, fofo. O Brian Corse falou aqui, Ei, SMzinho, você perdeu um inscrito. Um cara pra quem eu compartilhei motivo. Ele disse que você é chato. Diga aí o seguinte, diga aí que eu mandei um recado pra ele. Foda-se. Pode cortar esse áudio aí e mandar pra ele. Não precisa de avisar não, pô. Se tá saindo, precisa sair, velho. É. É aquela coisa, velho. Se quiser ficar, um favor. Se não quiser, são dois. Eu acho que ele tava sendo irônico, velho. É mesmo. Eu creio que não, porque ele é chato mesmo. Ô, Vitor. O Vinícius Costa tá falando que se tu vai voltar a jogar o CS GO. Vou. Tem que fazer vídeo dele também. Pra que curte Pandora, nunca ouviu blind guard? Não entendi não, Osweus. Foda-se. Não, os caras tão falando de Pandora 101 lá do... Ah, do Nando Moro. Eu não ouvi a bola dele ainda, velho. É boa. Não. Possivelmente sim. O Nando Moro é músico. Há tantos anos lá, acho que ele vai fazer um material de qualidade. Compadre Washington é músico. Há vários anos também. Você fica falando mal do El-Chan. Já entendi ali, velho. Mas nunca ouviu o Vitor falando mal do El-Chan. Quem fala mal do El-Chan é Hered, pô. Pois é. Eu errei o bagulho aqui, velho. Sou muito burro também, velho. Que bom que você percebeu. É brincadeira, pô. Ai, que ódio esse, velho. Ódio mundo. O Fogó tem 100 não, ô Thomas. Esse aí eu não vou jogar, não. Por quê? Por que eu não quero? Ah, tá. Entendi. Isso é o suficiente pra você, então. Sua mãe aceita o fato de você ser gay e vai se fuder, ô Felipe. Filho da puta. Deixa eu ver. O Izzy falou alguma coisa ali, velho. E aí, amiga? Tá bem? Se você fosse mulher, você daria o cu pra você mesmo? Caralho. Tá bom, entendi. Faz sentido. Rapaz aí é pesado aí. E aí? Caralho. É disagreement, Victor. Elizabeth, perfeito? A pergunta foi o seguinte. Se você fosse mulher, você daria o cu a você mesmo? Se eu fosse mulher, eu seria lésbica. Contra Steppery. um é o é o é é e o o e o e Gamer perguntou Ambos peludinho Ou depilado O Anderson tem que estar peludo Quem limpa a casa quer receber visita É, tem que ser peludo mesmo Pra se fuder Então entra rasgando Eu depilo o ovo só Só limpa a casa se for receber visita Exatamente É porque o Vitor gosta quando entra rasgando Nada disso, vai se fuder Boa tarde meus guaxinins Eita Chegou Olá Chegou ela Boa tarde Tava com saudade de vocês Ele era muito forte de um lutador Ele chegou na ilha Pior Ele me seguiu por um portão Ele está aqui, agora, em uma hora Não se espere de me E admitir a falta Você deveria morrer para me proteger Eu não vou dar minha vida por essa loucura Se você quiser tentar mudar a linha de tempo Você pode fazer isso mesmo Depois de tudo que eu tenho feito Como você tem que morrer Uma mulher correu ali dentro do buraco e não caiu não Acabou o que você Acabou E aí Elia, como é que você está? Oi gente, cheguei Que lembro Vai assistir um dia Ai como assim O Mario e o Lucas estão lembrando ainda Pode falar É 400 assistindo em menos de 300 lives É amigo Isso é uma palhaçada É, isso é um absurdo É, você não pode esquecer de deixar o like aí Porque é para ajudar o imbecil, né Que está aqui sofrendo Parecendo retardado Caramba, o Victor fala cutscene A galera até no chat para de digitar É amigo É o cutscene Melo a bitch É lei É lei Deixei meu like aqui Obrigado amigo homo E aí filho, como é que você está? Eu deixei meu dedinho para cima para tu Não, filho Vou lá dentro de ti Carioca, filho da puta Estou bem amigo Obrigado por perguntar Obrigado pelo carinho O cara Falando bonitinho É amigo É porque ele está ligado, né Esse pessoal que tem aquele gosto peculiar De coisas rolistas e veiú É assim mesmo Falou por experiência, né amigo Nada disso, filho A porra Victor, o Gabriel Gadanha está pedindo salve do Aco Eu não conheço esse cara Gadanha mesmo O cara que mora no Aco Não conhecer o outro É como se fosse Caramba, o cara mora no Aco É uma coisa diferente, porra Porque o Aco só tem duas ruas É como não conhecer a própria A própria mãe, porra É quase isso, porra Caralho, velho Olha aí, está começando a surgir o dia A gente tem que dar aqui, porra É amigo, aqui é... CMG também é cultura, porra Deus está vendo O que tem a ver? Também não entende não, Jim Mas vá tomar no seu cu Não, estamos tranquilos aí, cara Vai dar tudo certo Obrigado Caralho, vai tomar no cu de mim O amor está pedindo para tu trazer as aventuras de Hello Kit que combina contigo Poxa, espera aí O negócio está caindo aqui Pô, de Hello Kit Vai tomar no cu Doideira da porra Esse lugar aqui, velho Vitor, o Davi com eu Está perguntando se tu já leu o mangá Fire Punch Já? Eu comecei a ler Eu parei Porque eu estava esperando Lançar mais páginas dele, tá ligado? Mas é uma puta história, porra Eu gostei pra caralho Vitor, você está perguntando se tu prefere ter um filho ou cagar uma jaca Amigo, é melhor ter um filho, né? Ele não entendeu o que ele falou, né? Não, ele perguntou Você prefere ter um filho ou cagar uma jaca? Mas amigo, a jaca já passa em você O problema é que ele não falou se você prefere ser pai Eu acho que o que ele dizia que o menino ia sair de você, animal Ah, agora que eu entendi, amigo Perdão aí, é Desculpa aí, pô Desculpa aí se a minha leitura é pouca Ele tem que interpretar, velho Verão que ele não mudou a resposta, né? Não A criança consegue sair de dentro do item Melhor morrer, viado O Veliz está perguntando se você já jogou World of Warcraft Não Eu joguei não Fuguei? Fuguei nunca, nunca tive vontade não, é? É uma beleza, cara Poxa, você não tem que ter vontade Não é Poxa É assim mesmo, né? É que nem sua mãe quando acorda de manhã, né? Quer transar, mesmo eu dormindo ela me chama E qual o problema disso? Nenhum Jamais Problema algum Sai daí, ô arrombado Olha aí Tô ouvindo a mensagem aqui, ó Olha pra quem te comeu Se não olhar, fui eu Meu amigo Otácio Tô perguntando se você já leu o Blade Eu tenho morto Que bosta, mano Caralho, lugar Sobe nessa porra dessa parede Eu corro no, filha de uma puta É, essa daí foi do meu tempo de ensino médio, tá ligado? Ele tá olhando aí, ele tá olhando pra nós Hum, eu tô olhando com a sua mãe, filho O cara me mambou ontem Esse cara tem problema, só pode, pô Ele tem um problema muito grande Que é E é mental, essa porra Também Vamos vacinar essas crianças Vai lá, falou Fala com Deus Porra, velho, eu tô mandando ele pular pra cima do pau Ele não vai É o... Olha pra isso, pô Esse cara é um filho da puta Tem que me obrigar a matar os caras Vai, vai, pula, pula no meio de um mundo aí Morre logo, filho de uma puta do caralho Eu sei o que ele tá tentando fazer Mas ele não consegue porque tem inimigo curando ele, velho É porque não dá Porque esse viado não dá Tem uma pica de um pau ali É só ele pular Subir na parede Como se tivesse vadio E pular num pau Pô, acabou Dá pra recortar o áudio, velho Dá, velho Você tá coado, com medo É isso que você faz, amigo Não, amigo Vitor Ué, ué, amor Fala Como foi que tu falou isso aí Aí dentro Didi Didi Vamos aqui Pula, agora tem que matar Tem que matar a gente Eu não quero matar Eu sou um cara da paz Eu sou um cara do amor Defende aí essa Essa trulha O que eu sou um cara do amor Vou abrir ele Para mim Tem que ficar na putaria aqui Os pés na parede Para pegar o cálcio E já era Vitor O Roba Kill Tá perguntando se tu já pensou em Volter Biden off-aise Não, nunca pensei não Nunca tenho nem vontade de jogar esse jogo Galera fala muito bem de jogo Mas não Nunca me Sentei vontade de jogar ele não Esse cara Esse cara tem problema, velho Na moral Esse príncipe aí Ele tem que morrer De uma doença Muito severa, velho Que ele perca os membros Caralho O Diego mandou você usar As areias para matar É mesmo, né, velho Como é que faz aqui? Aí já é um problema seu Não sei não, pô É muito botão que ela tem que apertar Caralho O Davi Curio tá falando pra tu usar a Cruz Usar a Cruz dentro dele Usar a Rona Luta com o Gary aí, velho Caralho Vou usar as areias do tempo mesmo Vai tomar no c*** Esses bichos aí não morrem não, velho Caralho Eu agora Essa pergunta aqui é... O Alisson Ano Capaz tá perguntando se tu já jogou o The Legend of the Dragon do PS1 Não Não Cara Joga, velho, que é muito massa, velho Espera aí Espera aí Eu quero ver esse mundo jogar mil e um spikes que ele me prometeu até agora nada Nunca me falo Pô, amigo Aquele jogo ali eu vou pegar depois, né Fica tranquilo, pô Fala, fofo Epa Foi na live do... teve o It, né Eu lembro Fica essa m*** Olha pra isso, pô Esse cara é filha da p*** pra caralho E a mulher não morre não, é remanescente da p*** Cachorra 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 Manda dois quilos pra gente Manda dois quilos pra gente Amigo, o Marcos Vinicius tá perguntando quando você terminar o Prince of Persia, qual que você pretende trazer pras lives Vou fazer o Blackão, velho, Blackão Opa Black é difícil pra caralho, velho É bom também, pô, porque ele vir é sensacional, velho Tô prevendo o Victor ficar preso na fase 2, velho É, sem dúvida, o melhor FPS do Prince of Persia 2 é que ele vai Com certeza É o que você acha, né É, é sim Não, pô O jogo é bom, pô Não, não, não Mas daí ele dizer que é o melhor, não Ele acha o melhor, é diferente O Blackão O Blackão O Blackão O Blackão Pô, amigo Caralho, filho da puta, rapaz Ô, Victor Oi, oi, oi Lia Fala, fofa Manda meu sal Vou mandar um piro pra você Bem Do jeito Qual o jeito que você gosta? Fala pra mim, vai Eita Do jeito que você quiser mandar Tá bom, então Manda um pouco no cu da Lia Mole e duro, né Como você, das últimas vezes você pediu, né Manda um pouco do God La Hall Do Caio Gabriel Do Alan Zudo Do Brian Costes Do Manuel Junior Do Robaquil Do Douglas Ricardo Opa, do cara que sentou gostoso Do Lick Do Davi Coelho Do cara que tem o mesmo nome que eu Do Maitre Silveira Do Israel Diniz Do Gibson Ananias Do Davi Do Alex Nunes Do Grey Fox Do Felipe 337 Do Henrique Eduardo Do Ramone Pintulho Rapaz É, é libre não Manda um pouco do Victor Duque Do Gabriel Gadelha Lopes Do Mimimito Do Sulas Rodrigues Do The Club Do Venar Khan Do Tio Jay Deixa eu ver aqui Do Luiz Haralamp Do Danilo Lopes Do Flávio Almeida Cruz Porco Sujo Do Lucas Felizbino Do Levet Do Lucas Barbosa Do Eduardo Florencio Do LCS 3x3 Gameplay Do Jimmy P James Do Veregrim Do Carlos Daniel Do Capitão do Mato Do Gabriel Vitor Do Eduardo Santos Do Ismael Marques Do Alessandro Capit Do Kit Bengala Do Vinicius Nascimento Do Sold Do Kiko Maravilhoso Do Alex Albuquerque Do Luan Roberto Do Eddie Oliver Do Vinicius Costa Do Ozzy PVR Deixa eu ver aqui Amigo do Dan Carlos Do Matheus Jesus Do Davi Do Tranquistrito Ei Tranca Filho da puta Vai se fuder rapaz Deixa eu ver aqui Eu mando um pau do cu do Thiago Melo Do Almir Lima Do Henrique Saraz Oficial Do Game Hunter Do Lucas Henrique Do Roque Barbosa da Silva Do Romário 028 Do Felipe Nunes Do Chapolin E o pau do cu do Thiago Duro com força E vamos embora para a vó Jogar de cinema Vitor O Tio J perguntou Qual foi o primeiro RPG Que você jogou Rapaz Eu lembro do Do Legenda Flegar No Brasil O Tio Jogado x6 Já se jogaram Ele já jogaram eu não nem lembrava mais eu não O que eu jogou do jogo mas eu joguei pouco infelizmente O que ele jogou Boogie, Boogie Porra de Boogie, meu irmão Boogie também Boogie é o cara que tem que ter tempo pra tá fazendo Boogie, caralho Boogie, caralho Já jogou Little Fighter 2? Não Não sei nem o que joguei 3 aqui Boogie Ele escreveu de novo aqui no chat Qual era o nome do jogo? Boogie 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 É que eu falo isso errado Desculpa Desculpa Boogie Ah, caralho, velho, eu... Eu tô ouvindo bug, bug. Pensei que era uma trollagem, porra. Caralho, meu, então eu tô gago, então, velho. Tá, cara, jogo de corrida de brum. É porque você tem a língua presa, né, amigo? Ah, desculpa, velho. É verdade, é verdade. Não, isso aí todo mundo percebeu. Bug. É o bug do One Piece, porra. Palhaço. Meu, bug, viado. O Israel, saudade de você, cara. Tá vendo? Ele tirou meu áudio do... Ele me bloqueou, porra. Ele me bloqueou, porra. Meu neguinho. O que você quer, Vitor? Não, não, amigo. Quero sua felicidade. Ô, Vitor, quer de perfeito bloquear aí, velho. Ele deve estar lhe ouvindo. Cadê o Kamatsu? Kamatsu. Não tá ouvindo, não, porra. Tô falando que outro dia ele me bloqueou aí. Vai se fuder, Kamatsu, filho da puta. Ele fez uma pergunta no Facebook e você não respondeu ainda. Aquele vídeo ficou show também, velho. O Kamatsu é... Um artista, né, meu amigo? Deu o cu a ele. Oxi, é isso que você faz quando você é um artista, Dio? Não. Ah, tá. Ah, já ouviu a banda chamada Pentakill. É aquela banda do LOL, né, velho? É, exatamente. As músicas boas, velho. É, eu escutei a última múscula que mandaram, que foi a última que ela fez, e ela ficou maneiro pra caralho. É, pô. A música são boas, né? É mesmo? Vai se fuder, Luiz Jara Lampo de filho da puta. Agora que eu entendi o que você falou aí. Se você ficar voltando no tempo, vai achar o momento que você vira meu filho. Vai se fuder. Pau no cudo, caralho. Puta que pariu. O que foi, Lia? O que é que você tá acontecendo com você que tá muito estressado? Eu tô aqui, eu tô aqui combinando aqui com a galera. Pra hoje, né, tomar cachaça. Sim. Só que a galera não sabe pra onde ir, mano. Eu já dou indicações e ninguém se decide. É mesmo, né? Que doideira, Lia. Rapaz, a tua vida tá uma loucura. Porra, eu estou triste agora. Que vida emocionante. Burrou a maquiagem até, né? É, eu tô... Tinha uma maquiagem de tamanho problema. Tive a sensação de sair da Matrix com essa... Manoel, o cara inteligente, vai, vai. Ele fala... As alusões que o cara faz, né, velho? É, ele fala palavras inteligentes, palavras difíceis, velho. Que cara diferente. Tu não dorme na senhora, não, né, amigo? É, mano, porra. Pra palha, né? Eu tinha salvado a minha própria vida. E eu nem sabia disso. Doideira, velho. Esse jogo é massa, esse jogo é um brainstorming do caralho, velho. Brainstorming não, mind blowing, perdão. Brainstorming? O que é que significa mind blowing? O mind blowing é um baralhamento da mente, tá ligado? Não, não entendi ainda. Mente explodindo, mente explodindo. É uma sensação de... Desculpa aí, vai, Jimmy. O cara entende e fica de putaria. É, o Jimmy é foda, velho. Fica de putaria. Vocês devem me achar uma pessoa muito ruim, né, pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Não, eu gosto de você. Eu gosto de tu, tu deu? Dá nele. Caralho. Bicho. Eu vou ter que ligar pro Israel fazendo um DDD pra ele me desbloquear, velho. Um DDD? É porque você é novinho, só liga no WhatsApp e nunca teve crédito no celular, filha da puta. Não, nem telefone ele tem, nem telefone ele tem, porcê. É, bicho escroto. Desculpa aí, pessoal, falta de educação. Pega aí, pega o plano de 50% do Team Beta aí, porra. 600 minutos de ligação, porra, para qualquer número, velho. Que doideira. Ah, Team, bem que poder me patrocinar, né, velho. Já pensou que loucura? Ah, foi mal, desculpa aí, velho. Não, velho, é porque eu sou azul, amigo. É com essa orelha aí pra ter... E com essa orelha não quer faltar sinal. Pô, com essa orelha aí, garoto, propaganda total de telefone. Sinal vai decolando até, né? É, eu tô achando que o c... Você não quer me dar não, né, velho? Que isso, amigo. Eu tô tentando te ajudar, velho. Essa sua ajuda aí tá meio falha, viu? Perdão, velho. O que que a pessoa faz quando a pessoa tá empanzinada, hein? E tá com dor. Vomita. Porque tá empanzinada. Mas consiga, eu já enfiei o dedo na goela e não saiu. Eu tenho um negócio pra você colocar a minha goela ali. Você pode enfiar. É, pega uma régua. Tá vendo que você pensa maldade, né, velho? A pessoa quer dizer o que, já? Tá vendo aí, Elia, como é que o pessoal vê? Ok. Oh, oh... Oh... Nakei Nara. O remate... O remate do Batman? Não tem remate do Batman? Tem do Arkanzai. Tem do Arkanzai. E o Arkanzai. São jogos muito bons, velho. O que é, menino? Se você tiver... Lia, por favor. Quebra ele, joga no chão que sai automaticamente Eles foram muito bons, são jogos muito bons, mas dependendo do preço o cara pega Se você tiver no computador você pode comprar ele bem baratinho O Lobo da Force tá perguntando qual o próximo jogo já que esse tá acabando Black do PS2 Tem que terminar a sequência do Prince of Persia O Mineirinho é amanhã O Mineirinho é só uma live, não vai zerar não Por que? Porque não dá, é muito difícil Tem final? Não, tem final, mas é difícil Sem capacidade de vocês, não enche o saco Tomar no seu pudim vai Se eu não puder chegar na plataforma, talvez você tenha dado a plataforma para mim É, você fica, se eu não me engano, seis meses sem poder fazer conteúdo no... Sem fazer live E o primeiro strike, né? O resto eu não sei não E tem um limite mínimo No terceiro... É, no terceiro, o segundo não é excluído, né E eu acho que no primeiro strike mesmo eles limitam os vídeos, se não me engano Só vai até 15 minutos, se não me engano Sério? É, por... eles limitam os vídeos O Vitor, tu passou o dia dos pais aí jogando, teu pai não reclamou não? Rapaz, os pais é amanhã né, roubado. Opa, foi mal. Ué, hoje não? Ele tá no Japão, pô. É amanhã, pô. Caralho, tem muita maconha, desculpa. Pois é, qualquer coisa. Pô, é, gente desceu. Oi, voltei. Por que? Por que? Por que? Ninguém percebeu que tu saiu. Caralho, me fala e para com essa porra deles por quê? Manda localização pra mim que você já tá nessa merda e quem sabe eu vou. Opa, foi mal. Ih, vai procurar o que eu vou fazer, vai. Liel, se eu fosse você, eu mandaria nude, velho. É, o único motivo que você tá aqui e as pessoas te aturarem é essa expectativa, a verdade é essa. É, a gente tá esperando aí esse tipo de ação possa acontecer. Porra, velho, tô apertando o botão errado aqui. Porra, velho, tô apertando o botão errado aqui. Caralho, tô parecendo um autista jogando essa merda, vai tomar no... Pô, ele não mata não, pô, ele não mata não a mulher não, pô, que doideira. Que doideira. Hoje você termina, né? Pode tocar arena, né? Hum. Querer não é poder. Porra, aqui cara, mais provérbios. Que provérbio mais sensual. Que provérbio, pô, isso aí é BBB. Desculpa aí então, pô. Cita um pensador aí, um filósofo da atualidade contemporânea, tipo, fala isso com a popozuda. Não, pô. Isso é um cuzão, velho. Cita, você trabalha com beças? Não. Tá afim de trabalhar? O cara da peste dos ficam satanizados, velho. Pô, que doideira. Esse mod é muito bom, velho. Pois é, Marcelinhos. Cadê a galera que comparece com o like, velho? A galera tá de... Tá de cu dando bote, porra. Tá de cu botice. Ei, vamo igualar aí, galera, ó. 415 assistindo, 396 likes. Pô, amiga, aí é foda, hein, velho. Aí vocês também... Qual o recorde de like? Foda um pouco pra igualar, né? Porra, não lembro, pô. Acho que foi 1.300 e alguma coisa. Foi na live da Cachaça, só sei. Eu lembro disso, foi na live da Cachaça. Ó, 2.000 likes, Lia manda nude. Tá, porra. Vamo lá, vamo lá. O cara aí, Gabriel, tá pedindo pra eu perguntar pra tu... Tu já ouviu o John 5? John 5, não, velho. Nunca ouvi o John 5, não. Eu já ouviu o... O... Como é aquela porra lá do... O Maron 5? Uma vez eu transei ouvindo o Maron 5, toda vez que eu escuto o Maron 5, eu fico de pau duro, velho. Que emoção. Ó, o cara tá prometendo aí, ó. Prometendo o quê? Nude na latalha ou brincadeira? 2k de Alex, nude da Lia. Aí, doideira. Ô, Victor, mas só quem vai receber é tu. Então, eu sei disso. Aí, joga no grupo dos patrões, tá de boa. Não, aí não, pô. O nude que a gente recebe... Pô, aí você me quebra, velho. É confidencial, amiga. É confidencial. É cortar esse áudio aqui e mandar pra uma amiga, Mayara. Ei, pô. Você é meu. Você é meu, pô. Você mora no meu coração. Você sabe disso. Nude de recebido não pode ser compartilhado. Exatamente. É a regra de ouro. Ô, Victor, mas deixa eu te perguntar uma coisa. É... Tu já recebeu algum nude que ela viu? Hum... Não. Na verdade, eu não peço nude, não. Eu não peço nude, não. Eu acho que elas tão falando da live da cachaça aí, ó. O que aconteceu com ela. Ela tá privada, amigo. Por que, cara? Por que, amigo? Eu fiquei meio zoado na live. Eu não vi, não, bicho. Eu tava meio... Eu tava meio zoeiro ali. O Victor passou mal, velho. Foi legal, foi pra caralho. Mas o negócio tá meio... A fama dele de bom moço, né? Aí... Exatamente. Tem que ser... Tem que ser um bom samaritano, né? É, no Facebook é só fotinho de terno. É uma coisa de outro nível. Fazendo o álbum falando de homossexualidade. Não é não, Daniel? Filho da puta. Vocês são pessoas muito amardas. Gosto de você, Jim. Gratitamente. Eu também gosto de você. A única pessoa que eu não gosto aqui é do Iago. Quem ouviu, foda-se. Viu? Ela mandou nudes no Snapchat, velho? Eu tô esperando aqui, velho. Mandou já, Lia? Ah, ele não chegou no site. Porra, velho. Acabou de chegar aqui. Vocês também são foda aqui. Dois mil pra mim, velho. Tá porra, velho. Mil meu com mil teu, dois mil, Lia. E é? Cadê? Pronto. Só falta pegar aquela porta. Agora o que eu não entendo é por que fica aí regulando miséria, porra. O Gadanha falou que ali deve ter no máximo 14 anos com essa voz. Vai nessa. Pô, tem que mandar investigar isso aí, hein? É, Polícia Federal não pode fazer especulação não, filho. Aí é... Cadê mesmo? Rapaz, eu ia falar um negócio aqui. Aí já tá... Olha, deixa quieto. Eu também já ia falar outro negócio. Porra, dois negócios aí é foda. Ah, ele tá me ouvindo. Israel, saudade, cara. Ô, ô, Cristiano, naquela sua doação na lava da cachaça me deixou foi beber, filho da puta. Não foi só a sua não, foi a de muita gente, escambou de corno, queria ver o desgaste dos outros. Não, pô, é que tava lá. Cada doação era um dole, não, pô. Qual a melhor cerveja que já tomou? Cara... Boa pergunta, não lembro. Cara... Mas uma cerveja que eu gosto bastante. Ela é tão boa que esqueceu. Eu me lembro. Tô achando que tem a Eisenbahn, velho. Ô, desculpa aí, cara. Ela é uma das melhores que eu já tomei. Eisenbahn de trigo. Porra, é do caralho, velho. Hum, qualquer cerveja tá valendo. Oxi... É porque você é pobre, Elia. Você nunca conheceu o que é bom. Então qualquer merda vale, porra. Quando você começar a ter dinheiro, você vai ver que não é bem assim a vida. Aham. Acho que você não tava no dia que ela falou que podia ter um filho sozinho. Ah, é? Ou ela é hermafrodita? Ah, é? Ela é um cavalo marinho, né? Vai tomar no cu. Não. Vamos lá. Ok. Obrigada. Oiton. Vai tomar no cu. Pode jogar no cu, velho. Mas você não pode jogar no cu. Eu sou fazido muito. Nível! Mas você não pode jogar no cu. Não, você pode jogar no cu. Então é só fazer pressão, então, Victor. Deixa eu estar procurando no cu. Oito! etc. É só fazer pressão que vocês cerem. Oito. É só fazer pressão que eu moro com você. Mano, você tem que me respeitar, porra. Olha a risadinha dele, como é sensual. Acho que ele se imaginou nascendo. Você vai falar da minha risada até quando? Até você morrer, velho. Ei, porra, que é isso? Não tem nisso, não. O que é fazer nisso? O dele aí ninguém fala. Ninguém fala? Não, eu achei que até hoje ninguém fala. Ô Vida, você não percebe o que você faz assim? Eu percebi quando começaram a comentar, velho. Souza, você faz muito isso, cara. Isso geralmente vem quando eu fico nervoso com alguma coisa. O que eu tô fazendo nos vídeos atuais? Caramba, esse Iron Golem. Porra, no Lothric lá fez três seguidas. Você tá anotando demais em mim, Daniel. Você não tá achando, não? Eu sou seu fã, amigo. Amigo. Então deu o cu a ele, campeão. Eita porra, você deu o cu porque você é fã, é... Redime. O que tem a ver uma coisa, porra? Com carinho a gente pensa. Aí, tá vendo o que ele quer lidar? Tô só agilizando pra vocês. Ah, entendi. Obrigado aí por desenrolar essa piveta pra mim. Ô Vitor. Fala, Lívia. Aproveita que todo mundo tá querendo te dar, mano. E come logo desde a agonia. Não, não, não. O único que eu quero dar pra ele é você, Lívia. Eita porra, esse Israel é tão sensual, velho. Não, não é diferente. Não, quero não. Porque esse aqui o teste já tinha dado. Duvido. Quê? Ai, caralho. Eita porra, fodeu. Caralho, quase que eu morro aqui. Fala, Fofo. Perguntaram se você já jogou aquele jogo de PS2, o Shadow of Rome. Shadow of Rome, rapaz, eu não tenho recordação não, velho. Ele é gladiador, aquela merda lá, não? Shadow of Rome. Eu joguei o Spartan Total Warrior, pô. Ali, ali eu joguei pra caralho. Esse Shadow of Rome foi um jogo que saiu com PS3, uma coisa assim, ou PS2. Não. Que já saiu junto. O que saiu é o Rise of Rome. Deve estar confundindo. Porra, é pra quebrar a parede, ô, cuzão. Pronto, vamos lá. Doideira. O bicho que fica maluco, pô. O que é isso? O que é isso? O que é que eu quero tomar atenção? Colocou a melancia na cabeça e tire foto. O que é que cala isso, né, velho? Caramba, hein? Jimmy, me poupa. Eita porra, desculpa, hein? Na verdade, dói no coração das pessoas fracas. Ô, brincadeira, é do... É que, na verdade, o erro do Jimmy foi não ter mandado um cheiro pra galera. Pois é, isso é uma palhaçada. É... Jardel Victor. Quando é que tu vem pro Recife, Victor? Não sei, Lia. Eu te tô dizendo? Olha... Rapaz, tá vendo, velho? Quem perguntou foi Jardel Victor. Maiara tá dando mole, hein? Rapaz, eu tô aqui jogando videogame, velho. Pois é, o negócio é sexual mesmo. Isso aí é assédio sexual, é um trabalho, processo, hein? É, vai um processo administrativo aí, porra. Só que tu vai ganhar muitinha, Victor. Após você, hein? Pelo menos um nude vai, não? Pelo menos um nude eu acho que ele... Pelo menos uma punheta esse processo garante, hein? Vai se foder, Jardel, viado. Pensa aí estrupo. Estrupo? Estrupo não, Lia, Lia. Ali é por céu, é um garoto tão inteligente. É errado, porra. Um faculdade... Rhapsody of Fire ou A Vantage? É nenhum dos dois, velho. Quebra a parede de madeira lá atrás? E quebra aquela pôr daquela parede? Lá atrás de ti? De ti. Ataca-lo ao mesmo tempo! E atacar-lo com ele! Então vamos começar! Ataque-o primeiro! Eu vou ser! As edições são as melhores, conseguem ter as merda que o Vitor faz e é algo engraçado. O barulho do pezinho não pode morrer nas edições do Kamatis. Aqueles barulhos do pezinho é joelho. Vitor, quando você tiver um milhão de inscritos, você vai abrir mão do Kamatis e editar seus vídeos para o Gaveta editar? Ou você vai continuar a manter melhoria? Kamatis vai ser o Forever Filho, Forever Alone. Você consegue com isso? Não. Não. Não vai ganhar dinheiro com os fatos de competição? É a pena. Não vai ganhar dinheiro com os fatos de jogo. É não. É só comer dinheiro com os fatos de jogo. Não vai ganhar dinheiro com os fatos de jogo. Eu acho que você não vai ganhar dinheiro com os fatos de jogo. Você acha que posso ganhar dinheiro? Muitas coisas são tão dúvidas. Eu não fui muito enxergado no jogo pelo fato de eu não entendi muito inglês na época e assim vai, achei meio chatão, não conhecia o estilo do Metal Gear, então pra mim eu meio que abandonei o jogo, tá ligado? Tá ligado Amigo Cristiano Soares perguntou se você já jogou Alan in the Dark em um Nightmare Vai, bota aí dentro de ti Dá pra cortar esse áudio aí, viu? Dá pra cortar esse áudio, por favor, gamer Ô Jimmy, Jimmy, Jimmy Fala, gato Oxe Corta esse áudio do vídeo aí, ele tá explorando Não, só porque cortaram o áudio seu também, ô filha da puta Não, nada não Introvi Calbi Peixoto o resto da vida aí com o Meira Dilma, qual você escolheria? Caralho, véi Calbi Peixoto seria uma boa pedida, hein amigo É bom, é bom Ah, foi um minuto e trinta Um minuto não, uma hora e trinta Tá vendo que eu vou acessar Corta o óbvio Vocês são todos os filhos de uma puta É tranquilo É, tranquilo, pô A porra, véi Tomar no cu Ai Ô Vitor Caralho, velho Caralho, qual o jogo? É disso que eu tô falando, é por isso que eu quero ser famoso Caralho Caralho, vai tomar no cu de mim É que eu fiz refund lá de um jogo Aí eu não sabia que jogo comprar e pô Vitor Vitor é vinte mil reais por mês só de lavagem de dinheiro com doação no YouTube Eu tô ligado Eu tô ligado, pô E agora tá fazendo propaganda também, né? Pois é Mas a propaganda do Pão Bela Vita é gratuito, né? Filho da puta Não, pô A gente tá falando do Excel colar no Felipe Ah não, ali foi pra O brother lá, o Felipe Vital O cara merece Seu cu no meu pau Não Pô na tua mão O quê? Meu pau no seu cu vou meter Que combo foi esse, velho Que combo foi esse, velho Pô, que teclado gostoso O do Black Widow tá vazando ódio, Bruno Bruno? Bruno? Quem é Bruno? O nome do seu pai, ele deu Ai que delícia, meu neguinho Brummaker Rapaz, fala assim no Zéu não, velho Ele não gosta não Saiu é uma lenda, velho E aí Zéu, como é que você tá, meu filho? Tudo bem com você? Não, eu sou só mulher grande Você tá tendo saber de minha vida, não? Jimmy Rios Só pra não perder o costume, seu bosta Muito obrigado pela doação, amigo É a primeira vez que você leu uma doação Merda É, porque você é arrombado Tá na hora do salve, amiga Vamos ver aqui o esquema Só precisa pedir uma vez Pra gente ficar bom Você só lê mangá ou HQ também? Ou Gustavo Nascimento? Eu costumo mais ler mangá Eu não sou muito fã de HQ não, cara Cadê? Do Briner, do Crazy Dog Do Kiko Maravilhoso Do Leonardo Silva Do Davi Do Henrique Eduardo Do João Roberto Do Louco da Floresta Do Israel Do meu neguinho Do Caleb Cronos Do Gabriel Gadelha Lopes Do Lucas Feliz Bino Do Israel Diniz Do cara que sentou gostoso Do João Guilherme Felipe Rapaz, quase escolhi esse nome aí, velho Do Henrique Godoy Do Experimentalismo Exagerado Do Danilo Reggio Do Deadly Furry Deixa eu ver aqui Do Ivan Nogueira Do Bruno Lúcio Do Danilo Lopes Do Valdnei Salve Aidento Careca Do Sercox Do Henrique Ebert Sklutz Neto Do Luiz Haralamp Do Anilson Do Robinho Do Lucas Barbosa Do Tec Mundo Do Nilo Posa Do Brian Cosse Do Diego Nunes Do Rodney Silva Do Alexandre Henrique Do Veregrim Do AP Júnior E pode não curtir essa galera Eu não vou saber Eu não consigo ver Apenas eu assisto na minha back Quem sabe o que está acontecendo Por favor! Por que você está ficando incrível? Bom, obrigado aí Obrigado aí Obrigado aí pela sinceridade de vocês Ué, tem que ajudar o cara É verdade, vim Pelo menos ele tá dando hit and kill aqui Tá zoeiro o bagulho Eu não consigo ver uma coisa É, eu consigo subir aqui pela parede, véi Alô? Então sexta que vem você começa o Triton Isso, amigo Não diga algo Diga merda Tá na hora de trocar os poderes né Da amizade Pronto, cadê? Quem vem mais? Ninguém, né? Pô, será que já tá longe do final ou não essa porra? Não, pô, tá perto O Fabio Folini tá perguntando se você conhece a banda Jack the Joker Não, essa banda nunca ouvi não Claro que falta muito jogo ainda Porra ainda, véi Caralho Não, falta não, pô Tem uma hora de jogo no máximo, véi Menina, se eu lembro que você tinha falado que era uma hora de jogo Faz duas horas que eu jogo aqui Não, não Essa hora do jogo acabou aí É que são as horas do Vitor, não as horas do Vitor É, é Não, Vitor Mas é que tu passou duas horas perdi também Ah, entendi Exato Ô Eduardo O Mala Beach é a mistura do Malakoi com Beach, véi Porque depois que disseram o que era tradução do Malakoi O negócio não foi muito legal não Aí é melhor botar o Mela Beach O cara que é o putão Teve um vídeo aí que tu fala muita coisa sem querer O Malakoi é um áudio, né? O Malakoi é um áudio, né? Poxa Seria esse o momento que se revela, né? Eu vou buscar esse áudio aqui, pode deixar, peraí Não, não, pô Puxa não Fica aí tranquilo, vai não Se estresse com esse nome Ô Vitor O Vitor Gustavo Nascimento Tá perguntando se tu vai gravar mais ou não É Seria bom tu fazer o Wolf também, né? Aproveitar que... Eu não sei quando é que vai sair, né? Mas o Wolf é escuto, véi Eu já não sei jogar o jogo direito Pegando personagens que eu nunca joguei na minha vida É a merda Ô, mas vai ser bom pro canal, pô Peguei uma... Joguei com aquela tal de Eirelia Meu irmão 20... 0 barra 22 Tu jogou? Sério? É, bateu... O Wolf escolheu ela, pô Caralho, o Vitor só morreu O Iirelia é roubado pra porra, véi Olha a montagem que fizeram do Skoda Daqui a pouco eu vejo, filho Não vejo não, vejo não, vejo não, Vitor Vejo não Por quê? É bait do Israel É bait do Israel É bait do Israel É, o cara no meio da live vai ver essa porra Aí tem que desligar o PC Não, manda eu não, pô Quem foi? O mal não fiz, véi Sua bichona Tá vendo aí? Que neguinho safado, rapaz É? É, quebrei mesmo, filho da puta Vai demorar Vai demorar pra esse tipo de jeito pra você ver O Júnioral tá perguntando se tu já jogou TV ou o It Tô até fazendo live, velho Tô fazendo live dele, pô Só que é aquela coisa, né, amigo? Tô sem vontade de jogar O Júnioral tá muito amigável não Não, pô, não é nem isso aí Ô Vitor Ô Vitor, é... Como pedido aqui o... O áudio... Do mala bicha Foi muito pedido no chat E eu vou colocar aqui pra galera Te adoro, viu? E o... Manoel, filho da puta Isso, amigo! Esse cara é quem? Do Mela Ru The Mela Bicha Eu também não vi ninguém pedindo chat Eu também não vi ninguém falando porra nenhuma, né? Mais ou menos Eu ouvia Tá mesmo Ô amigo Que cachorro chato, velho Fala, filho Eee, boa oportunidade de live aí Obrigado, filho Obrigado, filho Pau em ti Que é isso, amigo? Não, amigo É uma ajudação Uma ajuda pra você Trata seus amigos Tô lhe ajudando, hein, pai Cê tá triste com o quê? Mandar uma... Mandar uma montagem pra você depois Não, não Não, Pisa não P potencial não Pela aí, amigo Eita, pô morri, valeu Eita, pô morri, valeu Que paciência não está morrendo, velho P.A.I. P.A.I. Não P.A.I. Que filha da puta esse cara, velho P.A.I. P.A.I. Seja sua chance. É o R né Vitor? Aqueles dives que tava dando ali, tava bonito. Porra, velho, tava foda mesmo. É o Warwick se jogando, errando o ult. Engraçado pra caralho, velho. Caraca, ah, mas... Teve o Warwick, o Warwick, eu não vi. O ultimate dele agora é um skillshot. É que eu já ia falar, porra, é o ult do Warwick? Como, pô? Você é insta, velho? Rapaz. Não, pô, agora você tem que mirar no... Num lugarzinho pra poder ir, pô. Tem que ter o Predigt. Ô, Vitor. Oi. Ainda tá nessa caverna aí, pulando nessas... nessas pedras? Já, acabei de... acabei de... ajustar o puzzle aqui. Sabe quando você passa naquela porta lá? Que você entra, cai num buraco, e aí tem um botão pra você pressionar pra abrir outra porta. Sim. Tem uma parede dessas que é falsa. Se você bater com a espada nela, dá uma espada secundária que é muito boa. Se a espada secundária, ela quebra? Como é que é o negócio? Eu acho que ela não quebra, cara. Não é a mão do Mickey, não, né? Mas pega ela aí. Meu amigo, eu tô convertendo um vídeo aqui que tá pesando pra caralho na CPU, bicho. Deixa eu ver aqui qual é a parede falsa. Caralho. Pra achar essa parede falsa vai ser foda. Achei. Ué. É uma verde, pô. É... É... É a que não é verdadeira. Mas ela não quebra, o cara não joga ela também não, né? É, eu acho que se você jogar, você acaba perdendo ela. Ah, então fodeu. O Marcelo Luiz tá perguntando, Victor, que live da cachaça é essa? É a live do Tekken 7. É porque ele não... Acho que ele não tava no Deep, acho que ele perdeu a live da... Foi legal pra caramba. Tô morrendo pra caramba. Alguém que usa muito de edição aí, sabe quando você conversa em um vídeo, a CPU é normal ficar em 100% de uso, bicho? É... É normal, relaxa, é normal. É porque eu tô conversando o negócio aqui, tem 100%. Ah, chupando. Você tá renderizando o vídeo, é? Não, eu tô... Convertendo, porque eu tô... Aplicando a legenda no arquivo. É, então você tá fazendo o bagulho todo aí, então é esse mesmo, pô. Demora pra caralho. Tu cu de sabotagem? Não. Não tem... Não tem... Eu não tenho... Eu não tenho... É, eu perguntei pra ele. Noob, por que ele falou teu nome 3 vezes, velho? Tava lutando contra a ti, entendeu? Não. Não. É que toda vez que ele fosse beber, ele falava meu nome, e ele tava muito doido, e falou meu nome três vezes, tá? Vou fazer depois, ô... Ô Marcel, fica tranquilo. Oxe, o Mark tá lá, hein? Não, o Marcel é outro cara, pô. Todo Marcel não é o Live não, não é o Mark não, pô. Quanto dedo você precisa pra segurar uma banana? Oxe. Que rapaz, tá aí dentro? Dá até medo de responder esse negócio. A música favorita do Blind Guardian. Cara, música favorita não tem, velho. Tem aquelas músicas de época, né? O Gustavo Nascimento tá perguntando o que tu achou do Hellblade. Do Hellblade... Eu achei massa. Por mais que ele seja paradão, assim, é um jogo que você... Não quer fazer muita ação, o cara fica lá andando... Ou vendo a história, é legal pra bem feito. Deixa eu ler a pergunta do Jonathan Miller. Alguém manja de PCs? Comprei um novo, mas quando inicio ele... Ele fica com RAM, disco e memória em 100% toda hora. Como corrijo isso? Porra, velho. Rapaz, seu computador deve ficar na garantia ainda, né? Provavelmente. É bem possível que esteja, pô. Você tem que ver lá com algum pessoal. Olha aí, pô. Se passa, você troca. Pô, então deve ter algum programa rodando em segundo plano aí. Que tá deixando o bicho meio zoeiro, pô. Tá minerando o Bitcoin aí. Pô, velho. Eu fico triste quando eu falo em Bitcoin, porque eu perdi mal por... Quatro anos atrás de ganhar muita grana. De comprar Bitcoin? O que você quer de mim? É, comprar minerar, tá ligado? E hoje em dia essa porra tá valendo muita grana. Minha outra célula ainda trabalha para ativar as torres. Há amplo tempo de voltar para a sala de trono e esperar a abertura do... As torres... Eu... Ele já ativou elas. Estou muito tarde? Rapaz, eu achei que eu achei que tinha fechado agora que eu cheguei aqui, velho. Deixa eu ir lá ver se os caras tá na ativa. Oiê, pd. Nada, pô. Agora que eu vi que tu achou o caminho, pô. Agora que a live tá andando. Não é? Tá porra, velho. Tava... Tava agarrado aí, espinho. Boa tarde, pd. Boa tarde. Tá, pd fala espanhol, velho. Que cara mais... O mochacho. O cara mais bilingue, velho. Porra, uma... Não, uma Bitcoin vale 12.600. Eita porra. Isso aí é muito dinheiro, hein? É muito dinheiro, velho. 12 mil. Caralho. Isso aí valia centavo de dólar antigamente. 12 mil. Se tivesse botado tipo mil reais de Bitcoin há, sei lá, 4 anos atrás, tava milionário. Então, pô. É isso que eu tô falando, velho. Toda vez que falava Bitcoin eu fico... Opa. 4 anos atrás... Ô, Deadly Furry, eu não curto muito não o Fatal Frame não. Eu acho muito chato, velho. Eu acho mó chatão. Imperação, meu fone tá caindo áudio aí, velho. É do... É do God, pô. Ele tem... Ele bora no arco aí. Ah, então peraí. Deixa eu diminuir a acessibilidade. É o dinossauro. Não, é que eu diminui a acessibilidade pra não dar eco, pô. Tinha dado hoje mais cedo. Um ecozinho. O cara pediu o salve aí, filho. Não, filho. O salve daqui a pouco, filho. Já passou a primeira leva. Ah, tá. Ah, eu fui... O filho aqui, o salve é... Vem de demanda. Quando vai, vai tudo de uma vez. É igual quando o cara fica de caganeiro a noite inteira e quando acorda vai cagar, vai tudo de uma vez só. A porra. Peraí. Você é um filhoso contemporâneo, velho. Peraí. Peraí. Silent Hill, Junior, eu não sou muito chegado não, velho. Pô, Mario, muito obrigado aí, filho. Fico feliz de ter concordado lá com a putaria. Mas hoje em dia tá foda mesmo, velho. Tá uma merda. Os jogos estão tudo a mesma coisa e é isso aí. Vitor, por que que seu personagem tá preto? Por quê, amigo? Ele entrou no processo de negrificação, pô. Você se chama Israel. Eita porra. Igualzinho, realmente. Entendi. Lucas Barbosa falou que a voz do PD parece que ele tá com ressaca. Ele fala quando o PD não tá com ressaca. Eita porra, você foi amassagado. Amassagado. Porra, amassa, velho. Como vai teu cachorro, pede? Os caras tão perguntando aqui. Com cachorro, rapaz. Conversa fiada. Cachorro, não. Entendi. Entendi. Desculpa aí. Tem dog. Meu amigo. Nossa, velho. Pra que... Pra que falar de política, velho? Pelo amor de Deus. É, pô. Eu tava tentando evitar o comentário dele. Foi mal, velho. Não pode falar aí por política, não. Dá problema. E o voto é secreto também, pô. Tô perguntando quem que... É, pô. Foi mal aí. Vou votar na Marlee. Que aí? Tô ia falar Geane, carai. Deixa... Vou votar na sua mãe, pra mim. Que é isso, Jimmy? Mas é. Que é isso, filho? Essa mãe é... Sua avó? Como é que é? Carai. Eu tô tentando esconder que eu já tô vivo, mas não tô conseguindo, não. Ô, Peter. Diga. Eu fui conferir aqui a temperatura da CPU, né? Que tá em 100% de uso e tal. E tá 80 graus, bicho. Caralho, pô. Eu acho que tu tá minerando Bitcoin mesmo, então. Não, eu tô... Eu tô... Convertendo aqui, pô. Convertendo aqui, pô. Convertendo aqui, pô. Ah, raca, velho. Como... Tá, né? Qual é o teu processador? 3.7. 3.770. Pô, a E7 não era pra tá assim, não. Então, velho. Isso que eu tô estrangando também. Não, meu processador nunca passou de 60 graus. Por isso eu tô assustado. Não, mas renderização e esse tipo de processo... É verdade. Ele puxa pra caralho, pô. Puxa pra caralho. Eu, quando eu tô renderizando o vídeo... Ah, é verdade, é. Quando eu tô renderizando o vídeo, pô, mano. Que é... Chega a 90% de uso, velho. Tranquilo, tranquilo. Não, mas eu... Temperatura, velho. Ele não tá falando de tipo de uso, né? Ele tá falando de temperatura, velho. Isso é só a pasta... Só a pasta térmica que já tá... Ah, temperatura, velho. Então aí vai do seu cooler, filho. Você tem que pegar um cooler aí que... Que meta a bronca. É, amigo. Deixa eu te dar pra ficar tranquilo que daqui a pouco ele queima. Ele vai começar a desligar sozinho. Você tá... Você tá usando aquela cooler box, velho? Que vem com... Que vem com processador? Sim. Aí também você tá querendo... Mamar, né, ô... Aí fodeu. Ô, amigos. Eu tô voltando aí já. O negócio tá quente mesmo. Tem como você... Tem como você pedir outra coisa não. Aí é foda, né? Se quiser eu te vendo um aplicativo de celular que esfria o... O computador, velho. Eu vou... Vou mandar uma vender pra você cem conto. Caralho. O aplicativo fica eu soprando pelo celular assim e o seu computador. Pô, Pede. Pede, você é... É tão criativo, velho. Caralho. Eu fico... Eu fico pasmo assim com essa criatividade de criar esse aplicativo que deve ser muito revolucionário, na verdade, né? É o que acontece quando o... O cu lhe serve, né? Não. Aí dentro. Caralho. Se o seu... Se o seu cu me serve, nós usa. Véi, como é que... Como é que umas coisas dessas pode passar na mente de uma pessoa, velho? Pede perturbado. É do jeito que tem bobo, velho. Tem gente que compra aplicativo ainda, velho. Fica colocando até na cara dele quando tiver calor pra ver se esfria. A galera não comprou aquele aplicativo lá que era raio-x, pô, nas antigas? Tem gente que compra terra no céu, velho. Pra quando morrer ter terra no céu... Ô, rei. Deixa eu não parei com o acerto do FPS, não, filho. É porque eu tô adiantando os bagulho mesmo, velho. Tava sem vontade de gravar um FPSzinho, eu fui gravar normal mesmo lá. Caralho. É, amigo. Uma parada mesmo. Igual se tá ficando quente. Pô, amigo. Vacilei. Filho, esse aí já é outro já, aquele você terminou já, né? Qual? O que você tava jogando aí do Play... Dois, esse daí é um que saiu... Isso, saiu do PS3. Pode crer. Eu achei que o Victor ia jogar tudo no PS3, mas ele tá jogando no PC. Não, eu peguei no PC mesmo, pô. Porque no PC, o port do controle é uma caca, né? Não, isso aí é uma merda mesmo, velho. Eu tô até me arrependendo. É. Aí sai daí, ele... Amigo... Vai tomar no cu, velho. Pô, mas Tomb Raider é massa, pô. Eu joguei só o de 2011, tá ligado? Eu quero comprar o Rise of Tomb Raider. Filho, você já ouviu falar de um tal de Clash Royale? Já, pô. Pra telefone. Não gosto de jogo de telefone, não, filho. Android. Telefone é pra ligação e outras coisas, velho. Você vai fazer Prince of Persia Forgotten Sands? Não. Forgotten Sands, não. Cara, eu gostei pra caralho do Tomb Raider no 2013, cara. Achei que ficou melhor do que o Rise. Cara, o Half Life 1 e 2 eu nunca joguei, nunca tive nem vontade de jogar. Agora falam muito bem do jogo, pô. Primeiro tem que vir a curiosidade, né? E Portal? Portal. Portal. Eu quero jogar o Portal, já viu? Já, já ouviu falar, mas o Portal é maneiro também. Não, mas eu acho que o Victor não ia conseguir não, pô. É muito raciocínio. É verdade, conseguiu. Valeu, Breno. Não, Brian. Pois é, né? Vocês gostam de julgar as pessoas, né, velho? Não, pode desculpar, né? Eu mesmo sem raciocínio com a minha sua mãe. Ô, louco. O próximo jogo vai ser a sequência do Prince of Persia, ou... O padre Little Bunny. E... Depois disso... Sai daí, sai daí, arrombado. Depois eu vou fazer o Black. Depois do Black, eu acho que vou pular pra um... Donkey Kong. O filho não quer portal, ele quer por pau nele. Entendi. Aí, depois do Dark Souls 3, acabou o vídeo do Dark Souls, ou vai ter mais? Vai ter o do Bob também. Nossa, ô Daniel. Pelo amor de Deus. Ó o comentário do Daniel. Falou e disso. Games... Game só no PS ou Xbox. Falou e disso. Só o PSN Xbox Game. Pô, é essa, velho. Eu entendi o que ele quis falar. É porque você tem que... Tem que voltar pra... Como você era na segunda série, pra entender, entendeu? Que o cara quis escrever. Tem que ser uma maia pra... Entendi, PD. Entendi. Você é tão... Genial. É. Tão genial, né? O Bibo, filho da puta. Mas por que, velho? Que... Que game é só no PlayStation e Xbox? Nada disso, velho. Game é onde tem controle. Tem game é game, velho. Ah, tá. Entendi o que ele quis dizer. Que a gente tava falando de Crash Royale, tá ligado? Jogar no celular, pô. Aí quis dizer, tipo... Que... Game é só console e PC, tá ligado? É. Não, ele falou só... PSPS ou Xbox. Nem citou PC. Mas eu tava jogando esse dia aqui no tablet, cara. Silent Hill 1 do emulador do PlayStation. Porra, mó da hora, velho. Fiquei jogando ali um tempo. É bacana um, pô. Muito bom. Liguei o controlinho. Pô, Leonardo. Esse... Esse aí vai ser zoeiro, velho. Eu tô até com medo do core no game mindset. Como é que vai ser? É mesmo, filho. Que que aconteceu? Vocês botaram a... 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 Pode ter alguma coisa errada aqui, velho. O... Eu tenho um controlezinho aqui USB de PC normal e tem aquele adaptador USB pra mim no USB. Liguei e jogo no controle, cara. Pelo tablet. Senta ali e apoia o controlezinho ali e o tablet e joga de boa no controlinho, velho. Só alegria. Porra, tenho que ir pra onde, porra. Tô perdido aqui. Namora mesmo. E esse, você me tem aquele onimusha maroto, vai rolar? Vai, onimusha vai. Você quer jogar qual onimusha, filho? Oi? Vou jogar os três, pô. Então, você... Eu tenho um aqui de... De emulador de Play 2 aqui. Eu consegui, no meu computador, eu consegui fazer live boa, velho. Se você quiser aí, depois eu te passo a fita. Ai, caralho. Se precisar, né? No caso. Na hora, filho. Obrigado aí. Obrigado aí. SMzinho conseguiu emular o Demon's Souls? Não, eu nem testei, porra. Eu tenho o Demon's Souls no PS3, eu nem... Nem me liguei, negócio do PS4, velho. Pô, mas eu agradeço, tá? Se alguém quiser me passar... Ah, preciso. Por que, Lia? Que é a melhor, filha? É que aí é Demon's Souls com save state, amigo. Tudo que você precisar, velho. Ah, amiga. Aí eu tô naipo também. Já vi que essa live vai demorar demais, velho. Porra, tá foda, velho. Aqui eu tô perdido. É uns puzzlesinhos chatos do caralho. Desde o jeito que você saiu de dentro de sua mãe, você tá perdido, filho. Eu sei, filho. Não sabe nem o que que é seu pai. O pau... O pau brisola tá falando que o caminho é pra baixo. Aí, filho, pula lá pra baixo, lá, filho, que... Porra, velho, tá uma merda. Só pula lá pra baixo, filho, que cê chega lá embaixo. Só não sei se cê chega vivo. Ô, Vitor. Fala. Às vezes você não sente vergonha de tá jogando na frente de todo mundo, fazendo tanta merda assim pra galera ver, não, velho? Não, velho, me sinto vergonha, não. Ah, mano, então tá ótimo, cara. Tá ficando sem... Já tá... Perdeu a... A vergonha já, essa porra. Pois é, pô. Porque é escroto. Eu tô vendo ele jogar aqui, eu tô indignado, velho. Não, velho, mas é que tá, cê não olha pra tela. Cê olha pros comentários aqui, trocai daí com a galera do chat. É melhor, é melhor. Desculpa, Jimmy. Eu desculpo você, cara. O filho jogando, não dando rage, não avança no jogo, fodeu. A cara dele parece que tá parecendo que ele colocou uma foto lá. Não mexe. Brincadeira, pô. Eu tô pensando aqui, você querendo me mamar. Um beicinho de mula com bigode de cabrito olhando pra tela. Um beicinho de mula com bigode de cabrito olhando pra tela. Um beicinho de mula no teu cu, viado. Mula não, né? Guaxininho. Ô, Lia, se você quiser entrar aqui, Lia, põe entrar. Ninguém vai enxergar, ficar de enxergar. Ó, o velho é que eu tava querendo falar com você ali e perder, ó. Tem como você pedir pro perder. Esse vizinho tem como pedir um antes, diga-se. Caralho, velho. Que que é esses caras, velho. Ah, velho, pra cê ter um cachorro bem cuidado, cê dá comida pra ele e banho. Já é. Só isso. Só isso. Até ele começar a ter dermatite, verme, carrapato, pão. Pulga. Os caras querem falar o quê? Que é pra bater punheta pro cachorro. Oxe. Cê faz isso, é? Nada disso, velho. Não, ele já fez, né? Hoje em dia ele não faz mais, não. Hoje em dia ele tá mais... Os caras é habilitados, já. Todo mundo zoou a minha risada, velho. Vou parar. Eu vou colocar um aplicativo que quando eu ri, vai sair outra risada. Do Carlos Alberto Nobile, velho. Caralho, vai ser zoado. Porra, filho, eu dei uma brincada naquele Darksiders 2 aqui. O joguinho é bacana, velho. É bacana, porra. O 1 e o 2 são bons, porra. São bons, cara. O 1 é estilo... O 1 é estilo God of War, tá ligado? E o 2 é mundo aberto, porra, muito bacana. O 2 ficou meio que a lá Dark Souls e o 1 mais o God of War. É, isso aí. Uhum. O 2, tipo, é isso que eu falei. Diferente e ficou bom, cara. Rapaz, eu acho que ele tá apresentando um jogo diferente, velho. Jogo... Maluco. O 4 é... O 2, tipo, pode começar. Tegrado o Cinco. Eu posso ter cuidado até aqui. Cuida até aqui. Posso ligar o Estividades na verdade. Em vez,aguei. Sim brincando. PuxaANA R짜to é Mortal, Cuda. Aqui com os três. É um voto da puta, nem o importante. A risada de Henrique Caveira do PD, caraca velho. Mecunopal velho, porra de anime esse. Não, tá errado não meu PD, lê de novo. Tá te zoando PD. Não, tem outro lá pô, lê aí de novo. Pera aí velho, tô tentando ler aqui. Mas eu já tô enxergando tudo embaçado filho, é sábado velho. Eu acho que ele tá EAB no meio de ressaca velho. É lógico filho, não fico demais. Aí ó, ó. Só que acabou a porra da cachaça que eu tenho que ir lá buscar. Eu tô na preguiça do caralho, velho. Vitor, é dando continuidade ao quadro que o Iago fez semana passada. Tá baixo, tá baixo o áudio amigo. Dando continuidade agora. Alô? Pera aí pera aí, tá dizendo. Diga-me eu não estou tão cedo. Tudo está acontecendo como antes. Não, eu não devo deixar ele passar. Não vou deixar. Eu sinto que eu estou cedo. Ou não estou cedo. Eu posso te dar cuidado. A freqüência é feita. Não vou deixar ele passar por lá. Não vou deixar ele passar por lá. Eu não preciso. A freqüência está feita. A freqüência está feita. Então, dando continuidade ao quadro que o Iago tinha feito semana passada, vou contar um fato aqui que é muito interessante para a gente saber da nossa vida, que a cada 20 pessoas, a metade é 10, é não, eu não acredito nisso não, sério mesmo, quando a cachaça fica pouca, eu faço um bagulho que funciona, vocês podem fazer aí, quem toma, não, você sabe quando você toma comprimido, o que você faz para fazer efeito mais rápido, você põe de badalingo e deixa, não é? Cachaça é a mesma coisa, você pinga 5 gotas de badalingo e deixa o pó alco já ir direto para a corrente sanguínea. É, velho, funciona. Ô, maravilha, vou fazer isso. Ô, Vitor, eu fiz uma música em sua homenagem. Cadê? Bota aí, viado. Vai tomar no cu, Daniel, filha da puta. Apertaneu é um arrombado sujo, velho. Você é muito cuzão. Essa é a porra, essa é a porra. Caralho. 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 Caralho, velho. Você está pronto? Ah, velho, sério, eu não estou... Ô, filho, você vai fechar a live que hora? Daqui a pouco, né, filho? Há pouco para você nesta cidade, e haverá menos ainda quando eu estudei antes da sua filha. Venha comigo para a Babilônia. Você terá uma chance de começar uma nova vida, liberada dos malditos deste lugar. Desculpe, Prince, mas eu não vou te dar quando você estiver. Foda-se. Esqueci o que eu ia falar. Se tu ia fechar a live em que horas, porra? Vou curtir uma música aqui. Não, não, vai tomar no cu, Daniel, viado. É que eu estava na metade ainda. Termina, termina. O que está rolando o que aconteceu? Não, não tem que terminar de acabar com essa forma. Venha comigo, para o presente. Então você pode me matar em seu tempo, em vez de minha? Desculpe, Prince, mas apenas um de nós podemos lutar hoje. Hoje em dia. Oi? Tem uma voz em barulho. Tem uma voz em barulho. Kalina, empressa, escute. Não, você escute. A timeline de tempo disse que vai me matar, mas eu vou mudar a timeline de tempo. O porque? Não sei se é melhor isso para evitar que alguém brilhevinga ele e a polícia. Vitor, as pessoas estão pedindo pra que o novo hit de Anime Mami seja intro do canal. Não, nada disso. Vai se fuder. Vitor não valoriza a cultura nesse país, não. É foda. Vamos divulgar o nome da... Quem foi o amigo que fez a música aí? Meu amigo, isso aí de Amigão. Parece que é um filho da puta. Divulgar o nome da minha esposa aí, velho. Ex-esposa, né? Ex-esposa nada, ex-puta. Daniel, upa essa música no YouTube, por favor. É bom? Vou mandar o áudio aí, vocês fazem uma montagem. O filho da puta não consegue nem conversar. O Kamatsu tá aqui já, o Kamatsu tá aqui. Não, não, pô. O Kamatsu, não escute esse cara não, Kamatsu. Fazer um dubstep, cara. Se essa live chegar a... dois mil telespectadores, vira... O Gianni e o meu irmão me viram intro do canal, Vitor? Rapaz, por que você tá botando as coisas... Eu sei o que você viu. O que você pensa que você viu na timeline. Então você sabe que eu não tenho escolha. Há sempre uma escolha, Kailina. Então eu escolhi viver. E para você morrer. Pronto, pode falar já, Filipe. Não, Filipe, eu tô vendo aqui. Até que os peitos dessa moezinha aí não ficou muito quadrados nesse jogo, não, né? Não, Filipe. Caralho, Filipe. Caralho, Filipe. Caralho, Filipe. Filipe. Fez o PS1, pô. Filipe. Filipe. Joga Tomb Raider no PlayStation pra você ver. É, exatamente, pô. O peito da Lara é aquelas pirâmidesinha. Frague aqui. Filipe. Filipe. Agora sofreu. Você foi tapeado. Cadê as perguntas, mãe? O... Cara, o Prince of Pass é o que eu joguei, assim, que eu gostei, que eu achei legal. Apesar de que eu não peguei pra jogar tudo, mas assim, o Kokubeco foi mais longe, não terminei nenhum. Foi aquele que é... Com gráfico de... De anime. Eu não sei qual o nome dele, cara. Eu não sei se eu sei, 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 cara. Como é que o cara errou esse hit, velho? É um filho da puta. É imoral isso aqui, velho. Se é uma luta que você quiser... Tá todo mundo falando do final verdadeiro. Sim, a gente falou que tinha que pegar a espada lá. Só que ele acabou esquecendo de eu ir. Porque atrás não tinha como pegar, né? Morri! 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 A live parou, foi? Eu acho que o Victor foi cagar. Caralho, Davi, você é feio pra caralho, velho. Tô pensando, tô querendo te matar, hein? E eu digo, Marley! Marley! Oh, 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 oh! Ah, você vai pagar por essa transgressão. Fica atrapalhando aí. Caralho, já apanhei, velho. Você é um viado. Opa, já peguei, ele perdeu, porra. O pessoal tá pedindo, Victor. Sucesso é assim mesmo. Deixa pra lá. Não é só pessoal, não. É só todo mundo do chat, né? Marca e rapidão que eu vou ler, sério. Quando acaba o gole, me dá uma tristeza, velho. Esse canal funciona por democracia, Victor. Eu acho que, tipo assim, né? Um intro do canal e tal. Olha, a voz do povo é a voz de Deus. Rapaz, mas não acredito em Deus, não. Doideira da porra. Vem na democracia, você acredita? Também não. Oxe! Que mundo você vive, então? O mundo da sua mãe. O mundo dela não tem espaço pra você, seu aidético. Claro, com essa orelha dele aí, você acha que ele vai ficar neutro de quem? Tá doido. O mundo da minha mãe, o Victor, é a Sky, a pequena da Sky. Eu não entendi o que eu quis dizer não, mas enfim. Eu não entendi o que eu quis dizer não, mas enfim. É, né? Vitor. Caralho, velho, é muito ruim de estar com essa vagabunda, velho. Quando ela para o tempo, é uma desgraça de vida. Ha! Seu tempo seria melhor spento procurando sangue. Ah! É porque ele não sei porque ele rola, velho. Ele tem que bater! Dentro de ti, Rocker Sky, viado! Vitor, que fone é esse que você usa, esse headset aí? Eu acho que o A50. É fone, achei que era a orelha mesmo. Você tá querendo mamar ainda, Daniel. Fala pra mim. Que isso, amigo? Eu sou o seu fone. Ô filho, você vai ficar aqui. Vai demorar pra você fechar e dá tempo de ele buscar. Vitor, vá, termina. Pega lá o gole, você vai pegar o gole na skin, né? Ah, Vitor, vou, vou rapidão de carro aqui. Tá, velho, é muita tristeza, velho. Sábado, porra. O cara tem carro, velho. Como é que faz pra ter carro, velho? Ué, você vai lá, compra o carro, fica tendo um carro, porra. Como é que... Ah, tá. Obrigado, cara. Muito obrigado. Ainda bem, até um outro dia. Como é que é o macete que faz pra ter carro? Tô zoando, porra. Tô zoando. Você tem que trabalhar antes. Ô Vitor, você pagou quanto desse fone? Cara, olha aí, aqui ele tá dois mil reais. Mil. Paguei mil nele, eu peguei de fora, pô. Ah, porra, esse menino. Foda essa mulher, velho. R$1.000 reage num headphone? Rico. Dois investidos na skinner, ele comprou o fone, filho. É por causa do tamanho, né, que é tamanho único. É. Aí eu consigo ouvir sua mãe melhor quando ele liga pra mim, pô. Pelo Skype. O cara falou que custou mil e não fez a fiadinha do mil, velho. Aí não. Vacilei, velho. Mil mil com mil teu dá dois mil, né, velho. Comprei o JBL achando que tava zoeiro, velho, o Vitor. O JBL é bom, pô. A qualidade dele é boa. É, R$200. Como é que é, filho? Com... com mil seu, com dois mil seu dá... Dois mil com mil seu? Que? Que? Mil mil. Mil mil. Mil mil. Não, PD, vá com a sua cachaça logo, vá. O... o Pedro viu a linha, pô, hein. O PD viu a linha, pô, hein. Mil mil com mil seu dá dois mil com mil seu? Ele tem cheio de maconha das crianças. R$1.000. R$1.000. Os caras é foto, os caras não conseguem adiantar uma churinha, velho. É que você é um gênio, cara. Vou lá, vou comprar um negócio lá, velho, sério. Tchau. O negócio é ficar aqui na ponta do abismo até o tempo acabar, velho. Onde vai ter, Jani? Onde vai ter, Jani? Fala ali. Onde vai até AI5? Não sei. É a última já, não. Só derrotar, não. Eu acho que é só derrotar ela que acaba a live já. Que acaba o jogo. A live acaba a hora que você quiser. Acaba o jogo, viado. Perdão, eu confundi. Não sei não, velho. É uma doideira do caralho esse aqui. Escooby. Nada disso, Joel. Não recebo dinheiro de canto nenhum. Fique quietinho na sua filha. Eu tenho mais importantes para atender. O outro. Feito sem texugo. Me orelha de vinil. Filho da Jeane. Barba de bombril. Rapaz. Rapaz, Drumon! Rapaz. Rapaz, né? Rapaz, cara, rapaz. É um menino... Esse aí para me dar o c... é ligeiro, né não, Mondão? Oi? Como que é? É, Vitor, parece que é. Que é ter que matar ela ao final, velho. Finalmente, né? Finalmente, né? O problema é que ele tem que matar ela, né? O Two-Twins eu joguei um pouco, pelo menos aí é um pouco mais legal, tá ligado? Tá da cutscene? Não, ele tá no canto aqui, escurraçado. Concentração. O Rocker Sky tá perguntando se essa live tem patrocínio. Pães benaventa. Eita, é, ninguém falou do patrocínio, né? Parou amanhã de maneira esplêndida. Caralho, como é que eu desvio e levo uma pancada, velho? Isso que me deixa puto, tá ligado? Ô Victor, olha que maravilha, né? A gente tem 441 assistindo e 525 likes. Te obrigado pelos likes, amigo. 6 dislikes. Mas isso é normal. Sua mãe me ama. É o Gustavo Nascimento falando aí. Ê, chegou um otário aí. E aí, Boca? E aí, seu puto. E aí, Boca? Beleza? E aí, Li? Se chegar em 1000 likes, eu canto Adiane de novo. Vou tomar no seu cu, viado. Os caras não tem nem mais respeito pela minha esposa, mano. Ô, 1000 likes, então, você canta de novo? Ele vai cantar? Não, claro. Vou divulgar, peraí. Mano, é uma desgraça, né, velho? Nego é a peste mesmo, velho. Quando não caga na entela, caga na saída. Que isso, velho? Eu cago o tempo todo. Que horas começou, filho? Começou de duas horas, filho. Vai até cinco? Eu tô aqui tentando matar essa vagabunda. É só matar essa vagabunda safada. Que fica tudo bem. Você vai até cinco, filho? Não sei. Eu tô querendo só matar ela mesmo, velho. Ah, beleza. Dá um toque. Eu vou jogar um Jotun. Pô, achei da hora o jogo, velho. Eu não acredito que ele pulou. Eu não acredito que ele pulou. Fila da puta, velho. Tem jeito aí? Tá. Eu tô tentando. Sua conexão tá ruim aí? Não, é porque eu tô renderizando o negócio aqui. Tá uma merda. Pô, a merda. Eu adoro peço que vai explodir. Eu também sou idiota, tento fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Não vê? Nós podemos mudar o problema. Isso não é o que aconteceu. Pô, a primeira vez? Isso é o que eu estou tentando te dizer. Se você quiser... Não, não, não. Deixe-me explicar. Não mais palavras, por favor. Se você apenas pensa em dizer. E não tem que ter feito. Pelo menos de novo. Eu já ouvi falar... Mas não... Eu já ouvi falar, mano. O jogo do telefone não é pra mim, não. Você vai ver essa transgressão. Eu já ouvi. Vai dizer que esse jogo é bem bom, velho. EVP, pô. É da hora. Esse boss aí tá chato, hein, velho. É, tá chato pra caralho, velho. Na moral mesmo. Também... Final boss tem que ser assim. Chato não, velho. Não, pô. Os do Dark Souls são bacanas. Por mais que sejam fáceis. Caralho, velho. Essa aqui tá uma desgraça mesmo, pô. Então é isso. Vou morrer, pô. Vou dar game over de novo. Vou lá, fi. Braço. Normal. Falou. Falou. Meu amigo, agora é tornado de areia? Que porra é essa? É tornado mesmo. É pra desgraçar a vida do cidadão. sheetre nega, menina. Pô, vi seguinte. Segue, né, velho. É pior. Não acredito, velho. cathgere é bom. Como é que ela me bate defendendo? Porque eu não mandei ele pular, eu mandei ele rolar pra ele poder cair, véi. É foda, né? Amigo. Rapaz, foi só o Rafael sair que ficou um silêncio, né? Rafael. O PB. Fala, fala pouquinho. Vamos, o Rafael. O PB. Opa. Ops. Opa. Opa. Opa, isso, pô. Entrega. O final vai dizer que todos nós morremos. Que maravilha, Leandro. Tô aqui, informação. Valeu aí, Eduardo Santos. Daqui a pouco eu vou sair também, véi. Se eu não sou uma testa vagabunda, pra mim eu tô um pouco se fudendo. Tá chata do caralho, parece que na jatinha do cacete. Assuma que você é ruim. Não, eu também, eu sou ruim. Ô, Vitor. Tu matou, tu matou o demônio, tu não vai matar essa porra aí, véi? Ah, que chato isso do caralho, eu tô cansado já, véi. Aquele capeta lá tava desgraça, véi. Pra eu não. Eu vou conseguir chato. Eu tenho que fazer isso, véi. Eu tenho que fazer isso, véi. Eu tenho toque. Provido? Eu tenho a que fazer isso. Éessíssimo. É, assim eu sou um homem. Fica em boa. O professor Cê, no裡? O que é isso? Eu estou cansado disso. É porque você tá na frente no início dela ali, mas ela não desce pra nada, pô. Ah, porque eu tô no comecinho. Ele não tá dando conta de bater no boss, só isso. Agora, agora desceu. Dá pra me matar, velho, não é tão difícil, não. Ela é só chata, velho. Ele dá um golpe de circo, esse viado. Olha pra isso. Tem que morrer mesmo, filha da puta. Quero ver se você responde essa aqui, ó. Levi Wesley. SMzinho, qual o sentido da vida para um ateu, já que ele não acredita na vida após a morte? Minha amiga, o sentido da vida é viver e fuder. Gozar no fim do dia. Exatamente. Aí é bom, amigo. A vida é assim, você paga boleto e aí você morre um dia. Paga vários boletos. É, bastante. Inclusive do Apoia-se. Aí é a gaiva em vantagem, né? É, opa. Rapaz, essa aí foi boa, velho. Parabéns. A pensão. Já vamos aproveitando aí, vamos na descrição da live, tem o link do Apoia-se, né? É, isso pra moralizar o imbecil. Pra quem tem dúvida, pode ser cartão também. É, quando eu descobri que dava o boleto e já tô aqui, ó. Se você... Se você... Deixe-me explicar. Não mais palavras, Prince. Se você só tem coisas a dizer e não tem nada a c... Não, não. E aí, o Daniel pode cantar a música de novo, né? Não, amigo. Deixa ele quietinho. Essa música é sem futebol. Tô, Victor. Ali, te perguntou se... Não, 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 ali, te perguntou, mas foi muito baixo, eu acho. Se tu tá esgripado. Não. Pra falar a verdade, Daniel, hoje ele já ficou meio puto que tava dando eco direto nos caras, tá ligado? Eco. Um ecozinho. Todo mundo dando eco e é foda. Ui. Ficou um puto cara disso não, rapaz. Ele fica fingindo que se putece pra ficar fazendo merda no jogo e bota a culpa no que não depende dele. Caralho, que filosofia. Gosto de você, Jimmy, eu também. Eu também gosto de você. Por isso que eu acho que você tem que começar a assumir aí suas limitações. Caralho, Jimmy... Jimmy realmente fala o que é preciso, né, velho? Ele é o cara que nasceu pra dominar o mundo, pô. Exato. Victor, qual foi dessa... O Jimmy é um macaco louco. Next. Que revista é essa? Vida PlayStation na descrição, Victor. Das antigas, velho. Foi um dos primeiros sites que moralizou o canal, velho. É, amigo. Vida pra ver se é. Deixa eu ver se eu conheço, pô. Vai que eu... Essa live não é um oferecimento de quem, não quer? Esqueci. Fudeu, velho. Peraí, peraí. Nego morri, morri. Pães belaveta. Qualquer coisa, Victor, faz a mesma coisa que tu fez na live do... Do Antes do Inferno, pô. Se tiver como. É porque tá chato mesmo esse... É porque tá chato mesmo esse boss, tá ligado? É porque ele não consegue a sequência de bater, filha da puta. Deu dois real, amigo. Obrigado aí, Carlos Menezes. Tá procurando bug no jogo. Tá procurando bug no jogo, jogo infinito. Ai, dentro, viado. E aí, tem alguém fazendo barulho aí, ó. É, eu sei quem é, não. O Daniel Sam falou, o Jimmy parece o cebo do Pink Cebo. É um extremista, né? Dominar o mundo, realmente. Navio mercante. Morri é uma merda mesmo, né, velho? Isso é um filho da puta, meu irmão. Quem morre é quem? É o Fmzinho. Também. O vulgo atalho. Agora vem tornado, vem a desgraça. Aqui, Victor, dá uma dica aqui. Nada disso, Carlos Menezes. Vai continuar no próximo episódio, não, amigo. Vamos terminar hoje. Ó, o Diego Ribeiro, eu dei uma dica aqui, ó. Não bate em sequência, que é a contra-ataca. Bate e corre. Faz isso que você ganha. Já tô mais ou menos ligado aqui, já. Deu pra perceber. Não, amigo, agora eu não sei o HP que eu tirei dela, o arrombado. Ô, Victor, meia-noite eu tenho que sair, tá, cara? Vai se fuder, apre... Vai deixar o ojo, Daniel? Não, não. Mais tarde. Aí, Victor, bateu 3k de view no vlog de Mundo Azul, amigo. Mundo Azul tá zoeiro. Tem que fazer mais risco, sapo. Mas aquele último... Aquele último vídeo lá da geração atual de console ficou foda pra caramba. Joguei num monte de grupo lá, os caras curtiram, velho. Tô bom pra caralho aí. O infância de hoje em dia do Mundo Azul deu 9k, ó. Fala aí, nova geração aí, eu tô achando que o próximo console que vai ser o melhor da geração vai ser o Switch, né? Cara, não, o Switch é bom, só que o ruim é que pra cá a gente tá ferrado, né? Porque assim, Xbox e Playstation vai ter tudo no PC. Não vai ter nada demais. Cloud of War vai ser em PC também? Não, pô, mas Nintendo tem emulador também, pô. Eu rodo o Zelda Breath of the Wild no meu PC, pô, no emulador de Wii U, pô. Fica direitinho? Fica, pô. 30 FPS. 1080 poragadas. Ah, mas é 30 FPS no console também, né? Sei lá, pô. Pergunta do Joel Lima aqui, ó. Esmizinho, qual jogo te fechou mais puro? É puto, né? Ele colocou puro. Battletoads ou Ninja Gaider? Battletoads. Mas eu acho que o último boss do Dungeons & Inferno foi outro nível, né? A live ali foi foda, véi. Não, mas lá, aquele rei foi outro nível, véi. Todo mundo ficou parado, né, véi? Porra, véi, tá foda aqui, véi. Tá chato. E o pior que eu tô sem HP, pô. O que que rolou na live do Dungeons & Inferno, Genji? Meio que... Capete com o Vitor, véi. E foi umas 500 vezes, véi. Vitor, o... Vai tomar no cu, Jimmy, viado. O raio-circuito tá perguntando se força física é um fator importante pro Jiu-Jitsu. Tu consegue treinar com os caras mais fortes? Não tem problema com força física, não, amigo. Algum determinado... Determinado movimento você vai precisar usar um pouquinho de força, mas... Jiu-Jitsu é uma arte que os fracos podem lutar contra os fortes, né, véi? Qual é a tua faixa? Faixa roxa, filho. É, eu vou... Fica roxa, tenta apanhar, né? Nada disso. Devia ser azul, né, amigo? Essa piada foi boa, véi. A azul foi ano passado, filho. Porra, eu acho que eu honra o... O mérito é... Filha da... Já honrou. Caralho. Mentira. Você morreu, não. Morreu. Não, véi. Caralho, é pra desviar, filho de puta do caralho. Relaxa, relaxa. Ó pra esse, pô. Não tem como relaxar, não, pô. Esse cara é um deficiente, filha de uma puta. Esse cara é um imbecilo do caralho. Viado, safado. Os caras botaram um personagem débil mental pra rogar esse caralho. Que isso, filho? É o Crash, amigo. Tava tão tranquilo até há dois minutos atrás. É, até esse viado começar a morrer, fazer merda. O cara aperta o botão e ele vai pra outro canto. Nada a ver. Mas quem que tu controla o viado? Não é isso. O outro viado. O outro viado. Aí, irmão. Né? Ele não parou pra pensar até hoje. Quando ele chama de burro e tudo, ele tá xingando ele mesmo. A graça dele que todo jogo, o personagem é deficiente. É o culpado, tá ligado? Não, mas é mesmo. O cara vai ver pra ele fazer outro negócio. Ele foi um bagulho muito doido, véi. Crash, Dark Souls 2, Dark Souls 1. É que pra dar certo, tem que tá o som bom. O controle não pode tá quebrado. O jogo não pode tá mentindo. O personagem não pode ser deficiente. Tem que ter save state, tem que ter save state, pô. O feto do início tá certo. É não, rapaz. O que sabe o que acontece com o filho que ele não entende até hoje? Porque o filho, ele sabe jogar o jogo. O cérebro dele entende a mecânica. Será que ele tem que entender que os dedos dele não acompanham o raciocínio do cérebro dele? O problema é que o cara pede pra ele bater pra um canto, ele vai pra outro, pô. Ele faz um negócio totalmente diferente, esse arrombado do caralho. O cérebro quer que o seu dedo aperta pro bicho pulado, mas aperta pra ir pro outro. Pô, eu já perdi um HP do caralho aqui, pô. Nada a ver. Ô, Vitor, ô, Vitor, você joga futebol ou não? Não. Ainda bem, né? Não joga não. O bicho ia correr pra um lado e pro outro e ele ia ficar xingando. Esse filho da puta que dá o hook, mamarola. A bola é redonda, é verdade. A bola é redonda, eu não sei se ela vai mais redonda. E a bola tinha que ser quadrada, eu quero bater na travessada. É isso mesmo pra isso, pô. Se o Vitor jogasse, ele ia ser goleiro, né? Já sabe por que, né? Vou jogar a sua mãe quando ela viesse. Na pequena área. Ele ia poder jogar o gol não, porque a zoria dele ia fechar a metade do gol, pô. Caralho, o Hawker, não vai não, cara. Devo fazer amanhã, hein? Tô juntando, jogando aqui, tô juntando uns vídeos aqui pra postar. Cada um tem que fazer o que sabe fazer. Não adianta o cara tentar fazer o que não sabe fazer que não dá certo. É, o Vitor tá aí a prova disso, né? Não, mas aí é que tá, cara. É ele tentando fazer o que ele não sabe fazer que é o que dá certo. Faz sentido, né? É, o meu canal já é outra pegada, velho. É, tipo, é diferente, velho. Como é sempre, o meu forte foi dica, tutorial. O vídeo, se o filho começar a fazer vídeo de dica e tutorial, a galera perde a graça, porra. Já tem o carisma do canal dele e tal. O Vitor tá aí ainda ou não? Eu tô aqui, cara. Eu tô concentrado aqui. Não, é que deram uma dica aqui. Ativa o slow motion e bate nessa piranha. Tu não fala pra ele bater na piranha, não. Que se a mãe dele estiver perto, ela é lá, cunha. Fala direito, rapaz. Que isso? Não, porra, o que escreveu aqui, porra. O Vitor tá concentrado agora com o HP cheio e tá quase metade do HP. Tá parando pra pensar que quem manda... Ele vai fazer alguma merda daqui pra lá, que ela vai tirar a vida dele toda, velho. Obrigado pela moral aí, viu, Jimmy. Não, não, é fato. A dica do Matheus Bueno, ataca pulando nela, que ela não contra-ataca. Ela defende muito pelo que eu tô vendo também, né? E tenta atacar. O cara falou pra ele não ficar batendo em série nela, velho. Dá um hit por hit. A partir disso você manja. A Lia curte caras de 30, e tem um coronte querendo ir. Porra, 30 é coroa? É, é isso que eu fiquei me sentindo velho e dodo agora. É, velho de... Rapaz, ele falou. É, ligam estragado, rapaz. Pera, pô, ele falou 30, mas não falou o quê? Ah. Tá. Beleza, Itachi. Eu quero jogar que a gente teve um dublado, cara. Tem que pegar a Isa aqui. A Lia tem cara de que gosta de novinho. Eu quero te... Oh, tu não vou falar a verdade por si, ó. A primeira vez que eu conversei com a Lia, a gente não foi muito feliz, não. Porque ela me julgou errado, eu julguei ela errado. Mas ele parece ser uma menina gente boa, olhando pela foto dela assim, sabe? Parece que ele... Parece, gente. Não dá pra falar, porra. Tipo assim, é aquela tipo de menina que cresceu no leite com pira, fraga dentro do quarto, a esperta atrás do... A esperta atrás do computador, fala pra caralho tudo dentro do quarto, mas pra atravessar a rua tem que dar a mão pra uma adulta. Tô brincando ali. Pera, é chata pra caralho. A única coisa que eu posso dizer dela é isso. Chata pra caralho. Ela passa 99% do tempo mutada no meu Discord. Porque é chata pra caralho. Não, velho, não é chata, porra. A menina quer... Quer, porra, até... Você pode querer... É porque você quer transar com ela, aí você tem que... Não, velho, ela quer... Eu não quero, ela é chata pra caralho. Todo mundo tem o direito de ser torto, velho. Também, às vezes você não sabe como é que é a vida dela e tal. Às vezes ela tá se sentindo bem, pá, tá tendo atenção, tá, não sei o quê. Só que ela tem que acostumar com isso, entendeu, velho? Pensa, aluga um barraco então e vai morar com ela, porque ela é chata pra caralho. Não, filho. Não morar... Esse negócio de morar... Não dá certo, não. Tá aguentando. É respeito e tal, você vê que ela fica aí, eu só multo ela pra não ter que ouvir e tal, mas ela é chata pra caralho. Ela é só, não é mais chata do que ver o Vitor morrer 20 vezes e dá muito... Caralho... A internet tá uma merda, velho, ultimamente. Eu vou perguntar lá, digo, eu quero saber como é que faz aí pra gente pagar e receber a internet. Voltou na boca. Voltou, voltou. Já colocou um F5 aqui que resolve. Não, voltou já, voltou. Não, só tem... Costuma voltar pra uns, pra outros não. Dá um F5, F5 resolve tudo nessa vida. Eu queria saber por que esse viado, filho de rapariga, safado, não pula em cima dela quando eu tô mandando. Filha de uma puta do caralho. Desobediente, viado. Caralho. Pô, velho, essa é a parte mais gostosa da live do filme. Olha pra isso, velho. Olha a HP que ela tirou, porque ela quase me matou, velho. Ela tá mais noco, filho. Você não morreu, não. Não acredito que você morreu, filho. A sorte é que tem esse... A sorte é que tem esse... Não, morri não. Cadê o Cine aí, Cadê o Cine. Me matei, essa vagabundo do caralho. Falei, igreja. Eu estou desculpado. Se você só não tinha que ir para o caminho desse jeito. Matei. Parabéns, amigo. Você salvou-se, parece-se, meu princípio. Rolou um ramassizinho ainda. 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 Isso é o santo que não deveria existir na timeline de tempo. O Dehaca está fazendo o seu trabalho. Não só tenho salvado a mesma, eu tenho eliminado o santo do tempo. O que? O que você quer? O Amulet, o último relicão dos sãos do tempo. O que é que eu tenho mudado meu destino? Tchau, eu sou. Advisor botélula tomo. Tchau. Tchau. O que eu tive de comprar? É, amigo, zeramos o jogo, ó, que doideira. Fechou aí, eu fiquei quieto porque... Não, não zerou não, porque esse não é o final verdadeiro. Aí tava tomando o cu, véi. É verdade, esse não é o final verdadeiro. Mas esse aí tá no hard ou tá no normal? É normal. Ah, então zerou, amigo, pô. Deu salvar? Sim. O filho tá jogando, o jogo não tem opção de fácil. Tem a normal e hard. Você pergunta aí de onde ele jogou. Tem que fazer o final verdadeiro. Pô, Levi, faltou uma relíquia lá, viado. Poder. Nós zoeirou aqui. Então é isso aí, meus queridos. A live chegou ao fim. Mil e um spikes. Você deseja aceitar este presente? O grande dançador. Então, meus queridos, se despeçam aí, por favor. Até mais, amigos. Até amanhã. Fui. Só concluir aqui, porque tem ninguém que entende tudo errado, véi. Tipo, às vezes... É por isso que os bagulho tá igual, tá, véi. Todo mundo gira tudo e gira em torno de... Vai falar meia hora agora, quer ver. Cara, cara, é caralho. Tudo gira em torno de opressão. Às vezes o cara chega e falou, véi, eu quero trocar uma ideia. E ela vai conversar com a menina. Vai comer ela, véi. Vai falar logo que você quer chupar a buceta dela, que não sei o quê. O cara quer conversar com outro cara. Ô, véi, ô, tá com algum problema? Pá, vamos trocar uma ideia, pá. Não, ela aí é viado. Vai chupar o peru do outro. Fala logo que você quer colocar o videogame do cara. Entendi, pô. É isso, véi. Entendi. Então, meus queridos, antes de eu me despedir, meu filho Boca está fazendo live. Agora eu vou deixar o link aqui pra gente invadir a live daquele corno e zoirar lá o esquema. Mas eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. E caso você ache que seja válido ser apoiador do Mundo Azul e trocar ideia com a gente aqui no Discord e no grupo do WhatsApp, o link já é na descrição. Não esqueça de baixar o aplicativo e me desculpe se eu não consegui ler seu comentário. Eu vou mandar o link da live do Boca aqui pra gente e todo mundo ir lá entrar dentro daquele corno. Ô, filho, só respondo a pergunta que me fizeram aqui pra não ficar mal entendido. Perguntou se eu só separei. Sepanei não, cara. Tá bem, graças a Deus, cara. Tá tudo bem. Tá de boa. P.D., tu é locutor, narrador. Qual a profissão? Qual a sua profissão? Sua profissão? Mas é porque eu sou uma chata, né? Deixa nem o menino falar e eu que sou uma chata. É porque sabe que quando alguém abre a boca pra falar alguma coisa que é certa, ele não pode, porque tá errado. Porque é interesseiro, entendeu? P.D., você só abre a boca pro meu pai entrar. Então, meus queridos, a live do Boca tá aí. Vamos dar uma entrada lá pra moralizar o imbecil. Ô, Vitor, o pessoal tá pedindo a música, Vitor. Não, amigo. Não, amigo. Vai, vai, logo, antes que eu me irrito com você. Pra fechar, pra fechar. Filha da puta. Pera, eu vou pegar o violão aqui. O pessoal pediu. Arte. Meu cachorro tá pegando a boca. Vai tomar no cu, Daniel. Aquele velho abraço. Fui! Tchau, meu cachorro tá pegando a boca.